Solicitamos, eu, deputado Ardo, deputado Cleito, solicitamos, ainda havia uma vaga, solicitamos que ele viesse oficialmente e deu tudo certo. Hoje ele vai aqui ser feita a leitura da sua posse oficial como membro dessa comissão, é uma alegria para nós. Então, eu quero cumprimentar aqui a todas as instituições, não vou citar todos os nomes agora, porque daqui a pouco vamos fazer a leitura da presença de todas as instituições, todos os representantes. Então, farei daqui a alguns minutos essa saudação nominal, mas quero aqui, então, fazer a abertura. Declaro aberta essa segunda reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, Edna. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam um registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença, posicionar digital aí no leitor. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do RI, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Só que, falando, então, sobre a finalidade dessa reunião de hoje, essa reunião se destina a debater e elaborar o calendário das atividades relacionadas com as competências da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Então, vamos passar aqui, já direto para a terceira fase, terceira parte, primeira fase da terceira parte. Então, essa audiência tem, eu já disse aqui, a finalidade de debater e elaborar o calendário. Então, nós já vamos aqui registrar as presenças dos convidados dessa reunião. Quero aqui registrar a presença e agradecer da Juliane de Fátima Sena Reis do Amaral, diretora do Instituto São Rafael. Obrigado, viu? Uma salva de palmas aí para a Juliane. Obrigado, viu, Juliane, pela presença. Acho que a gente pode bater palmas no final, senão nós vamos bater palmas aqui, cada registro. É verdade. Então, registrando aqui, Roberto Carlos Pinto, que é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o COMPED. Seja bem-vindo, Roberto. Quero registrar e agradecer a presença do Marcelo Medeiros Brito, que é diretor da Escola Estadual Francisco Salles, que é o Instituto de Deficiência da Fala e da Audição. Quero cumprimentar e agradecer também a presença do amigo Júcio Romário Prats, ex-atleta de tênis em cadeira de rodas. Seja bem-vindo, Júcio Romário, grande líder do movimento, atua em diversas áreas da defesa da pessoa com deficiência. Quero cumprimentar e registrar a presença do Cícero Augusto Alves da Silva, que é advogado do Instituto Mano Down, representando nesse ato o presidente Leonardo Vieira Gomes, que não pode estar presente pela questão das festividades. Está uma semana intensa, então, certamente, ele está lá. Hoje tinha atividade, mas, de forma gentil, ele pediu que você representasse e foi muito bacana esse ato do presidente de ter um representante. Seja bem-vindo, Cícero. Quero cumprimentar e registrar a presença da senhora Catlin Silva de Castro, que é coordenadora do movimento Eu Empurro Essa Causa em Belo Horizonte. Muito obrigado, Catlin. Quero cumprimentar e agradecer e registrar a presença do senhor Leonardo Flávio de Oliveira, que é o técnico da Seleção Brasileira de Tênis em cadeira de rodas. Cadê o Leonardo? Aqui, Butija, conhecido como Léo Butija. Grande experiência e parabéns. Já tive vários eventos organizados pelo Léo Butija e vi a competência e a maestria com que você conduz o esporte do tênis sobre cadeira de rodas. Inclusive, na BBB, tivemos juntos lá, tive a oportunidade de entregar lá as medalhas para os campeões. Então, parabéns e obrigado pela presença, Léo Butija. Quero cumprimentar e registrar a presença da senhora Maria Joanita Pimenta, que é consultora técnica da Federação das APAES de Minas Gerais, FEAPAES. Cadê ela? Seja bem-vinda, Maria. Está representando o presidente Jarbas Feldner de Barros. Quero cumprimentar e registrar a presença da senhora Terezinha Rocha, que é do Conselho Estadual de Saúde. Registro também a presença da grande amiga Edna, que também tem o prazer de acompanhar a Associação do SUS de Minas Gerais, as MIG, e ver o potencial de trabalho que a Edna e toda a diretoria faz na associação. A associação que é referência no Brasil, pela sua construção, tanto em estrutura física quanto em competência técnica, em tantos trabalhos que eles desenvolvem. Qualquer oportunidade, teremos aqui um momento específico para tratar dos surdos de Minas Gerais. E, com certeza, a Edna estará acompanhando de perto e representando à altura a instituição que ela faz parte há tantos anos. Muito obrigado, Edna. Ela é supervisora da Associação do SUS de Minas Gerais, as MIG. E, nesse ato, ela representa também o presidente Flávio Albert, que é presidente da associação. Ficou alguém de fora do registro? Não. Muito bem. Então, agora passaremos, então, para as considerações iniciais dessa reunião. E vamos ouvir aqui os autores. Essa reunião veio de uma coautoria, os membros da comissão, em conjunto, apresentaram o requerimento para que houvesse essa audiência de convidados, para a gente construir o calendário em harmonia, como sempre foi feito pelo nosso vice-presidente, deputado Duarte Bechir. Estamos seguindo a cartilha. Quando o trabalho é bem feito, a gente tem que continuar e buscar como exemplo e inspiração. É isso que estamos fazendo aqui, na condição de presidente, nessa comissão. Quero aqui agradecer muito o carinho, a confiança que foi depositada aqui nessa presidência, para que a gente possa agora suceder os trabalhos maravilhosos que o Duarte construiu. Não será fácil, tarefa árdua, porque o nosso presidente, e agora vice-presidente, é habilidoso, tem todas as características aí, e conduziu esse trabalho. Eu estava lá na Câmara Municipal também defendendo as pessoas com deficiência, e acompanhava de perto toda a condução e aplaudia muito. Então, agora, me deram essa responsabilidade. Eu, como um bom mineiro, não me esquivei, mas preciso muito, e tenho ele como vice-presidente. Olha que orgulho, ter o nosso grande presidente como vice-presidente aqui, para nos ensinar, e eu tenho muito a aprender com ele, e com todos os membros dessa comissão. Professor Cleito, essa pessoa ímpar, a gente tem uma sintonia grande com a caminhada religiosa, não é, professor Cleito? E agora, nosso amigo Zé Guilherme, deputado também, um especialista, tem dentro da sua própria família, a causa maior na defesa dessa bandeira. Então, eu tenho certeza que irá contribuir muito na história dessa comissão. E o doutor Paulo, que não pôde estar presente aqui hoje, mas que também irá fazer um trabalho como membro dessa comissão, à altura da sua construção de vida como médico. Então, vamos passar aqui a fala, antes de entrar no calendário. Vou passar aqui a fala para o nosso vice-presidente. E quero informar, eu não poderei ficar nessa audiência durante todos os trabalhos, mas estaremos muito bem representados pelo nosso vice-presidente. Porque eu vou dar uma entrevista na Itatiai, quero até convidar os nobres deputados e os nobres convidados. Amanhã teremos uma audiência pública de minha autoria, na Comissão de Cultura, para tratar da Serra da Piedade. Mês passado, a Câmara de Assuntos Minerários, do COPAN, aprovou a continuidade da extração mineral no nosso patrimônio histórico, tombado pelo IEFA, pelo IFAM, que é a Serra da Piedade. Então, amanhã, eu sou o autor dessa audiência pública, estamos esperando receber aqui na casa mais de mil pessoas, membros do IEFA, do IFAM. Quero convidar os deputados, principalmente, aqui os três que já acompanham essa caminhada religiosa também, são os três acompanhantes disso, dessa luta. Então, e convidar vocês, se puderem, estar presentes, amanhã, 4 da tarde, às 16 horas, aqui no hall de entrada ali das bandeiras, no hall das bandeiras, devido ao número de pessoas presentes. Então, faço questão de ter vocês lá, nobres deputados e excelentíssimos companheiros aqui de luta, que sejam conosco. Por isso, eu sairei mais cedo, porque eu vou na Rádio Itatiaia dar uma entrevista sobre essa audiência. Mas, depois, vou assistir todo o vídeo da audiência. Já pedi minha assessoria, doutora Bruna, para pegar o vídeo, porque eu quero assistir e acompanhar de perto todas as demandas advindas, mas, com certeza, a Duarte vai representar muito bem, como sempre fez aqui, a continuidade desse trabalho. Viu, deputado? Vamos passar a fala. Ok, presidente. Eu queria saudar o nosso presidente, como os demais membros da nossa comissão, dar boas-vindas também para o novo membro, o deputado Zé Guilherme, que hoje estreia conosco aqui, e mesmo antes de estar fazendo parte dessa comissão, já estava trabalhando por ela. E tem uma bandeira que, na própria família, já leva adiante essa determinação, e isso faz muito bem para todos nós, que defendemos o direito da pessoa com deficiência. Sejam bem-vindos, Zé Guilherme, e os demais deputados que já estão conosco aqui. Convidados e convidadas, que são importantíssimos nesse momento, o que se busca aqui hoje? É discutir as datas, cada uma delas. Nós temos o Marcelo ali, por exemplo, que nós vamos discutir a questão do braile, da escola estadual. Nós temos aqui a representação da escola com deficiência visual. Nós temos aqui o presidente do Comped, nós temos aqui do Manodau, que é do autismo. Então, nós temos representantes. E a união dos senhores e das senhoras farão que nós criemos, para cada data, o que comemorar, o que discutir, o que fazer em cada uma dessas datas. Não é isso? Está aqui também a representante da APAI. Nós temos o dia estadual das APAIs, e será agora já dia 25 de março. No próximo ano, já com esse calendário organizado, o presidente tendo sido já reconduzido, porque o mandato da comissão demora por dois anos, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos antecipar cada uma dessas comemorações com antecedência. Imaginem, senhores e senhoras, que dia 25 já vamos comemorar a APAI, e hoje nós vamos discutir o que fazer em relação à APAI. Uma audiência pública aqui, convidar as APAIs da região metropolitana e da nossa capital, discutir o que as APAIs mais precisam agora. A APAI viveu um drama no ano passado e os demais pares aqui não estavam. O governo não repassa o recurso obrigatório para ela cuidar das crianças, dos jovens, muito mais adultos hoje, das casas-lares, que são mantidas pelas APAIs. As diretoras emprestam o seu CPF para fazer os contratos de trabalho. O governo não paga, ela não tem como pagar de cá. Ameaça-se a vida particular da diretora, porque o CPF é dela. E vieram aqui algumas vezes, nós fomos visitar a casa lá, nós fomos conhecer de perto, fomos em audiência com o governo, sempre buscando alternativa. Então, nesse momento aqui hoje, presidente, o que nós temos que estabelecer é o que fazer para cada uma dessas datas. Como comemorar? Como nós vamos discutir o São Rafael, que ano passado recebeu sete matrículas, o governo se negava a abrir as inscrições com antecedência, está aqui a diretora que abriu a escola com sete matrículas apenas no primeiro ano, sendo que tinha muito mais demanda para ser atendida, mas não podia os pais, naquela oportunidade, escolher a escola do filho. Tinha que chegar lá no bolo, colocava no filtro, e aí o governo mandava para onde ele bem entendesse. Está aqui o Marcelo da Francisco Salles, dedicado à deficiência auditiva. Então, não era a liberdade, o pai, os pais não escolhiam as escolas. Então, por isso nós temos aí uma demanda para ser discutida, presidente, e nós iniciamos ano passado aqui, essa atitude, essa ação, que eu vejo que V. Exª chega já com bons olhos e querendo aprimorar e levar adiante essa iniciativa. Isso nos faz sentir felizes, porque o caminho que nós iniciamos ele está tendo continuidade. O senhor Wander já fazia esse trabalho, quer fazer, e nós estamos ganhando novos deputados que vieram, o Cleito, o Zé Guilherme, que têm a maior disposição para lutar pela pessoa com deficiência. Isso é muito importante. Aqui lembram os que estão presentes, a gente iniciava com três, que é obrigatório para abrir, mas nunca terminava com três, porque vinham emprestados de outras comissões para a gente continuar os trabalhos e nunca se vota um requerimento. Aqui, no calor da discussão, a APAE diz que não está tendo o retorno do governo. O presidente apresenta o requerimento, requerimento de visitar o governo de Minas para cobrar ação em favor das APAEs. Mas se a gente precisasse disso, virava e mexia, a gente não tinha essa situação para poder defender os interesses na hora que precisa. Agora não. Esse ano eu estou muito entusiasmado. Estou mais feliz com a formação da comissão. Do presidente a todos os demais pares, me sinto que o trabalho vai ser mais produtivo. Eu tenho certeza disso. Nós vamos ter mais conquistas. Hoje, pela manhã, o presidente da Casa, o deputado Agostinho Patruz, nos reuniu, todos os presidentes de comissão, e para nós ouvirmos o que a Assembleia está planejando. Mediante a crise que nós estamos enfrentando, há de se enxugar os gastos, tem que enxugar, mas desde que não atrapalhe os nossos trabalhos. E lá foi discutida muita situação. E eu disse lá, eu acho que o presidente, o deputado Andres estava presente, eu disse, vice-presidente, no ano passado, os trabalhos dessa comissão renderam que o Tribunal de Justiça reconhecesse a necessidade de implantar um centro de judicialização das causas, exclusivo para a pessoa com deficiência. Quer dizer, aquela mãe com aquela criança, foi no hospital, não foi atendida, quem que ela vai pedir socorro imediatamente? Aqui na Assembleia, foi aprovado um centro para atender a ela naquele momento, e dizer qual é o problema. E esse centro tomaria as providências que às vezes não precisava nem de um processo, na mesma hora ligava para o juiz, é o Tribunal de Justiça que estaria conosco, mas infelizmente não achou um local na Assembleia, um local para funcionar, e nem tão pouco como seria a sessão de funcionários, se seriam estagiários, se pudesse ser pago pela Assembleia, se o governo do Estado poderia ceder. O Marcelo aqui, que é diretor da Escola Francisco Salles, já havia dito na reunião para o representante do Tribunal de Justiça, se precisar, eu me coloco à disposição. Eu me coloco para formar esse centro. Então, tem muita coisa para ser feita em Minas Gerais. E uma triste realidade, que eu falo em todo lugar, a política de valorização, de respeito da pessoa com deficiência, se nós pudermos colocar Minas no ranking, nós estamos lá embaixo. Estamos lá embaixo. Haja vista que, se não fosse o nosso trabalho, as escolas especiais já estariam fechadas, já há dois anos, porque não estava permitindo novas matrículas. Tudo fechada. A inclusão aqui no Estado não é, é ela acompanhada de perto para a Secretaria de Educação. O aluno sai da escola hoje, ou do São Rafael, ou sai do Francisco Salles, ou do João Moreira Salles, vai para a escola que é tida como a escola regular, ou escola normal. Aqui ele teria que ter um acompanhamento. A estatística é que mais de 60% das crianças que saem da escola original voltam para casa. Vão tomar remédio, se trancar no quarto, comer exageradamente, não tem oficina pedagógica, não tem professor. Então, nós queremos essa escola para os nossos alunos? Nós queremos que os nossos deficientes sejam desrespeitados? Eu tenho certeza que não. Mas o presidente que aqui está, deputado professor Wender, e os dois que estão aqui hoje, especialmente presentes aqui, o Cleito e o Zé Guilherme, nós vamos formar um baita de um paredão na defesa dos interesses da pessoa com deficiência. E não vai ser uma luta solitária, vai ser uma luta conjunta, de um time que foi formado para essa situação. Então, presidente, finalizando a minha fala, eu quero dizer que, quando o presidente abrir a fala para vocês, nós vamos tratar de cada data. Nós vamos ter, já no dia 20, o Instituto Manudau, nós vamos comemorar com o Instituto Manudau a questão ligada à síndrome de Down. Vai ser dia 20, uma audiência pública aqui. Quem pode vir? Ah, pai deve vir, as escolas vão... É amanhã. Devem vir, porque nós vamos discutir aqui. Mas aí tem a semana, tem a semana do altismo, que já é logo no início de abril. e o calendário já está quase pronto. O que a Assembleia vai fazer? O que o Cleiton já está preparado? Vai ter uma audiência que ele vai comandar? A questão da educação, da inclusão? Então, nós temos muitas coisas para fazer. Mas vamos pegar as que estão mais próximas e fazer um calendário que atinja, presidente, o primeiro semestre, até final de junho, julho, as férias. Aí, quando for em agosto, nós já preparamos uma outra dessa para finalizar o ano. Então, duas etapas. A gente não fica aqui na exaustão, discutindo, discutindo, o que vai fazer em outubro, novembro. Fechamos o primeiro semestre. É uma ideia, presidente, se V. Exª e os demais pares assim aceitar. Vamos discutir muito rapidamente as APAES, que é dia 25, dia estadual. Já está aí a semana que vem. Dia 25. E depois, aquelas que fecham até final de julho, no mais tardar. Agosto, quando retorna do recesso, a gente já está novamente para um calendário novo. E, terminando de fato, eu quero cumprimentar aqui o Breno Miguel, o Anderson Melo e o Wagner Francisco, são da nossa querida Elicínia, vereadores de lá, que estão aí nos acompanhando também. O Cleito é meu vizinho de Varginha, faz parte da Grande Campo Belo. Ele falou que Santana de Jacaré, Campo Belo fazia parte da Grande Santana semana passada. Então, faz parte da Grande Campo Belo. Campo Belo vai até lá em Varginha. Então, que nós possamos produzir bastante, gente, e o ideal é que cada uma dessa data, a gente discuta, Gilson Mário, aquilo que precisa discutir e que precisa cobrar. Aquilo que precisa cobrar. Nós não podemos ficar calados. Se a Assembleia, que é a casa maior de Minas Gerais, do Poder Legislativo, aqui tem que ser o local do debate, da cobrança e das realizações. E isso, temos que preparar. Então, cada um dos senhores e senhoras vão falar sobre essas datas uma a uma, quando o presidente assim passar e organizar os trabalhos. Sejam bem-vindos, que nós alcancemos os objetivos esperados. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, deputado Arte Berchi, nosso vice-presidente. Vou passar, então, aqui a palavra para as suas considerações, para o nosso deputado e membro dessa comissão, professor Cleiton. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, deputado Duarte Berchi, deputado Zé Guilherme, todos aqueles que, nessa tarde, vêm engrandecer essa comissão. Só queria reforçar as palavras do deputado Duarte Berchi. Até quando eu me manifestei nas redes sociais de que tinha escolhido vir para essa comissão, porque estar nessa comissão foi uma escolha, eu, além de compor essa comissão, ainda sou membro efetivo da comissão de educação, alguém comentou lá embaixo assim, mas logo essa comissão, porque tem tanta gente que luta por essa bandeira, e a gente sabe que não é verdade. Não é verdade. Essa pessoa que fez essa crítica, ela está totalmente fora da realidade. Porque se trata de uma bandeira que traz aí os seus ônus, mas eu tenho certeza que traz muito mais bônus. Traz uma vantagem enorme dentro daquilo que nós nos propomos a fazer aqui em termos de políticas públicas voltadas para a defesa da pessoa com deficiência. os bônus de inclusão dentro da proposta de solidarismo, de humanismo, e tenho me angustiado demais com a situação das diversas associações que estão espalhadas pelo Estado de Minas Gerais, daquilo que já tem chegado ao gabinete. Ontem, para os senhores e senhoras terem ideia, eu estive na cidade de Barbacena para visitar uma associação que cuida de autistas. E a presidente da associação, ela foi às lágrimas em determinado momento, dizendo que se não for feito algo de imediato, ela vai ter que simplesmente fechar as portas e pedir para que 35 crianças autistas possam voltar para a sua casa sem o devido atendimento. E ela colocava outras situações também, de leis que não são cumpridas. Por exemplo, a questão, até mesmo de uma fila preferencial, deputado Zé Guilherme, caro presidente, porque a criança autista, ela não aparenta que tem autismo. Então, quando se entra numa fila preferencial, as pessoas começam logo a reclamar, começam logo a protestar. E assim, estou trazendo um exemplo, na minha cidade, como disse o deputado Duarte Bixi, existe lá uma fundação histórica, Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais, e ela está também para fechar as portas. A FUVAI. Inclusive, vou propor Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais. Em Varginha, nós não temos o APAI, nós temos a FUVAI, uma fundação local, ela existe desde a década de 50. O resultado cognitivo, o resultado de inclusão, eles são fantásticos, ela é uma associação brilhante, que é um modelo, é um exemplo para todo o Brasil, só que ela não está recebendo os recursos necessários. Quando o deputado Duarte Bixi, ele fala de uma coluna aqui, de deputados que se formam, para defender os direitos, vocês podem ficar tranquilos, que essa é a mais pura verdade. Essa é a mais pura verdade. É de todo o nosso coração, de alguém que tem uma experiência em defesa da pessoa com deficiência através da proposta de políticas públicas, de um presidente que passou por essa comissão e fez história aqui, de alguém que vem de um drama pessoal, ter uma neta com uma doença rara, eu tenho sogro e sogra, que são deficientes auditivos, além de toda a bandeira religiosa que a gente traz, por conta da experiência de vir de um movimento da Igreja Católica, que é um movimento que tem esse olhar de misericórdia àqueles que são menos favorecidos e àqueles que muitas vezes a sociedade não abraça. Esse calendário, ele é algo fundamental. Eu dizia ontem para a Shirley, que é a presidente lá dessa associação em Barbacena, você tem que estar na audiência pública para que a sua voz seja ouvida. Talvez aqui de Barbacena será uma voz que vai clamar no deserto. Mas à medida que a sua voz, ela se ergue na Assembleia, numa audiência pública, juntamente com pessoas também que vêm da mesma experiência que você, a coisa já começa a ficar diferente. Então, a presença dos senhores e das senhoras nessa casa aqui é fundamental. A elaboração desse calendário, audiências públicas, trazendo, inclusive, as pessoas aqui que sofrem hoje com a falta de olhar do poder público para dentro dessa casa, é algo que reforça o nosso trabalho. Por isso, quero convocá-los a estarem sempre aqui conosco para que juntos nós possamos construir aquilo que eu disse no primeiro dia, aqui na abertura dessa comissão, aquilo que a gente percebe que o governo não vai fazer. Políticas públicas. Um governo que tem ido para uma linha de austeridade, de contenção de gastos, essa é a sua bandeira. Então, essa Assembleia, ela tem o papel de preencher esse espaço, de preencher esse vazio. A proposição de políticas públicas. Podem contar comigo e acho que hoje a gente começa a dar um passo importante ao elaborarmos esse calendário, que é um calendário que vai direcionar os nossos trabalhos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores e senhores. Obrigado, deputado professor Clayton. Belíssimas palavras. E, como diz o nosso vice-presidente do arte, essa comissão se formou mesmo uma muralha. Pessoas com muita competência imbuídas nesse espírito de fazer essa luta com galhardia. Isso nos inspira mesmo. Eu acho que a felicidade é de todos nós que podemos construir juntos essa nova etapa da comissão de realmente buscar algo diferenciado. Vou passar, então, para o nosso último membro que fará o uso da palavra e, em seguida, nós vamos abrir para todas as instituições colocarem suas observações. o vice-presidente sugeriu de prepararmos o calendário do primeiro semestre. Achei pertinente. Acredito também que o professor Clayton e o deputado Zé Guilherme também hão de concordar com essa metodologia. E aí, no segundo semestre, a gente faz em agosto, porque tem datas especiais. Tem aqui o Dia Nacional do Surdo, em setembro, que a gente já está aí programando de fazer uma semana aqui na Assembleia diferenciada também, não é, Edna? Então, vamos construir isso lá no segundo semestre. Mas eu acho que hoje é importante também, além de a gente construir essas datas, vocês apresentarem as temáticas de debates que são importantes dentro de cada segmento. Então, hoje é um dia especial também para a gente buscar quais audiências públicas são importantes de serem construídas nessa comissão. Hoje a gente tratava, como disse o nosso vice-presidente, lá na presidência da Assembleia, das limitações que a gente tem com relação à estrutura da casa. Essa comissão tem a possibilidade de fazer dois eventos externos enquanto comissão, nesse ano de 2019. Então, a gente tem que construir isso juntos. Não vou apresentar um evento de mim mesmo. Nós vamos fazer isso em conjunto, deputado. Eu estava dizendo da sua fala hoje de manhã. Então, nós temos aí a possibilidade de fazer com toda a estrutura da casa dois eventos, nesse ano de 2019, externos. Isso fora da região metropolitana, porque dentro da região metropolitana não há esse limite. Então, nós vamos construir isso juntos, com as demandas advindas de vocês e, é claro, com as opiniões de todos os deputados. Não vai ser aqui o presidente que vai apresentar os dois eventos e pronto, acabou. Nós vamos fazer isso de forma nenhuma, que vamos construir de forma democrática para atender aqui todos os membros e, principalmente, atender as instituições e os segmentos dessa comissão. Então, da minha parte, está acatada a sua sugestão, vice-presidente, da gente preparar o calendário do primeiro semestre. Hoje, também, poder, através das falas de cada um aqui, a gente pautar os requerimentos, audiências públicas. Temos aí, eu quero aqui já manifestar o requerimento que eu vou apresentar e vou pedir para que todos assinem, para que seja da comissão, o requerimento para a gente trazer aqui o Ministério do Trabalho, que, inclusive, quem está à frente hoje é uma pessoa extremamente sensível à causa da pessoa com deficiência, que é uma pauta que eu aqui disse, até para a TV Assembleia, no dia em que eu assumi como presidente, é uma pauta que a gente precisa trabalhar doamente, que é ainda, além da conscientização das empresas, de saberem que aqui tem pessoas que são eficientes no trabalho, muito mais do que outros profissionais que, às vezes, não têm uma deficiência, mas não têm a capacidade técnica que diversos deficientes constroem. E eu tenho aí na minha família também pessoas com deficiência e acompanho de perto a vida deles. Fui voluntário na Pai Belo Horizonte muitos anos na época, fui um dos inspiradores da Casa do Que Fazer, que as mães iam levar seus filhos, e ficavam ali sem ter atividade, porque não podiam retornar, porque não tinham dinheiro para pagar quatro ônibus. Então, a gente acompanha de perto essa luta. Então, isso é importante, o que está acontecendo aqui nessa tarde. Porque nós vamos, de fato, através da fala de cada um dos senhores e senhoras, nessa tarde, conduzir o processo dessa comissão, através das audiências públicas. O deputado vice-presidente dessa comissão já disse, temos uma semana intensa com relação ao autismo, fizemos um calendário aqui muito especial, com duas audiências públicas, uma proposta pelo professor Cleito aqui, que é o viés da educação, nós propusemos, eu trouxe uma ideia, assinamos em conjunto, da questão do viés do trabalho, do autismo, que é uma pessoa especial, que tem uma capacidade técnica muito grande, que é o autismo, de exercitar isso ali na empresa. Vamos discutir isso na semana. Então, veja que interessante, com a presença das instituições em defesa do autismo, aqui no dia, conseguimos fazer uma semana riquíssima, com sua experiência também toda já adquirida na presidência dessa comissão. E é isso que nós queremos fazer com vocês, poder construir, nas datas específicas aqui, um debate com riqueza e com a profundidade necessária. Porque, vamos dizer, o dia da data, ele não pode só ser comemorado, ele tem que buscar uma inspiração, a gente tem que buscar uma inspiração naquele dia, mas para construir um debate aqui que seja legítimo de uma mudança lá na ponta. Foi isso que o Duarte disse, que através aqui da história da comissão, criou um centro jurídico específico para atendimento à pessoa com deficiência. E nós dessa comissão, acho que, Duarte, vou fazer um encaminhamento aqui, antes de passar a presença para a vossa excelência, fazer um encaminhamento aqui, para que a gente possa pedir uma agenda, que hoje ali estavam todos os presidentes de comissão, para a gente pedir uma agenda dessa comissão, com o presidente Agostinho, o mais urgente possível, para cobrar esse espaço físico. Se vossas excelências acharem interessante, eu acho que a gente devia fazer um requerimento hoje, sair de um requerimento, pedido de reunião com o presidente para a gente tratar desse assunto, porque essa conquista foi maravilhosa. Ter na Assembleia um centro jurídico especial para a pessoa com deficiência, como nós temos aqui o PROCON, que é referência em Belo Horizonte, o PROCON Assembleia é referência para a nossa capital. Todas as pessoas, a maior parte dos belo-horizontinos, principalmente estou falando do belo-horizontino, porque está aqui em Belo Horizonte, a maior parte dos belo-horizontinos, quando vão procurar os seus direitos de consumidor, eles procuram o PROCON Assembleia. Então, eu tenho certeza que esse centro jurídico aqui, em parceria com o Tribunal de Justiça, será referência para Belo Horizonte, interior de Minas, na defesa das pessoas com deficiência na parte jurídica. Então, vamos cobrar. Vamos pegar essa muralha que a gente formou, vamos pedir ao presidente que abra esse espaço aqui na casa para a implementação desse centro. E vou fazer um segundo encaminhamento. a gente solicitar que essa comissão se encontre com o presidente do Tribunal de Justiça para, após a gente conquistar esse espaço, a gente fazer essa reunião para formatar. Então, é isso, gente. Vou passar aqui para o Zé Guilherme para fazer suas considerações. Obrigado, presidente. Professor Wendel. Boa tarde a todos. Companheiros, deputado Duarte Becher, professor Clayton. E eu quero que vocês saibam da minha alegria de estar participando dessa comissão. E parece que Deus, ele caminha nos nossos desígnios. Terça-feira passada, eu estava no plenário da casa, conversando com o colega deputado Zé Reis, quando chega o deputado Becher, fala, companheiros, vamos ali, a gente tem que abrir uma comissão, vamos lá. e era essa comissão. Quando cheguei aqui, fui informado de que estava faltando um membro para essa comissão. E quero que vocês saibam que esta bandeira não é minha bandeira de mandato, de forma nenhuma. É bandeira de vida. É bandeira da minha família. Então, podem ter certeza absoluta, professor Clayton, deputado Duarte, presidente, que com muita garra estarei aqui defendendo os direitos das pessoas que essa comissão defende. Eu disse aqui na terça-feira passada, eu tenho uma neta com uma doença raríssima, Cornelia de Lange. E é uma doença raríssima. E os raros no Brasil, hoje, estão entre 13 e 15 milhões. E o que mais nós temos que fazer nessa comissão, e estou sentindo que vamos conseguir muito, é dar visibilidade, é dar voz ao que todas essas entidades aqui precisam. E tenho certeza absoluta que essa comissão estará empenhada ao máximo, já visto que várias proposições estão sendo colocadas, várias atitudes já estão sendo tomadas, e tenho certeza absoluta que vamos desempenhar um papel fantástico na defesa das pessoas com deficiência. podem contar comigo, podem contar, deputado Bechir, eu sei das deficiências e da necessidade das APAIs. Eu tenho um filho que é deputado federal, e ele defende também na Câmara Federal as doenças raras e as pessoas com deficiência. E a maioria, uma grande parte das emendas dele, são voltadas para as APAIs. Nós percorremos o estado de Minas Gerais inteira, e sabemos, deputado Bechir, da dificuldade disso, da necessidade e da importância desses aportes financeiros nas entidades. Podem continuar contando com a gente, tenham certeza absoluta que estou à disposição 24 horas por dia, com muita determinação, e reafirmando mais uma vez, isso não é causa política, isso é causa de vida da minha família. Então, muito obrigado a todos, estou muito feliz de estar participando dessa comissão, muito e muito empenhado. Até por acaso também, o professor Marcelo, de uma outra coincidência, minha esposa vai num salão, e a irmã da dona do salão pediu se eu poderia receber. Nunca tinha visto, nunca tinha ouvido sobre ele, nunca tinha visto, claro que vou receber. Não sabia qual era o assunto, e ele esteve comigo já no meu gabinete, conversamos, e diz para ele do empenho que será feito aqui nesta comissão para a defesa das pessoas. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Então, antes de passar a fala para vocês, queria ver com o nosso vice-presidente, vou passar a presidência para ele, e ele já estabelece esse prazo de cada um, vai estar marcado no painel o tempo de fala de cada um, então o presidente vai conduzir. Peço mais uma vez perdão a vocês de não poder ouvir todas as demandas, mas vou acompanhar depois nas filmagens, porque realmente eu tenho que dar essa entrevista, uma pena, mas nosso vice-presidente irá conduzir com maestria. Muito obrigado, e nos encontraremos daqui para frente, sempre nessa luta. Peço licença, então, e passo a presidência para o deputado Duarte Bechê. Bom, estão retomados nossos trabalhos, e eu só queria dizer que mais importantes são os senhores e as senhoras estarem presentes, então nós queremos ouvi-los. E coloco como primeiro debate a importância da data mais próxima, que é o dia 25, é o dia estadual das APAES. Nós temos aqui na Assembleia, aquele espaço que foi construído, na entrada daquele teatro grande, ali para palestra, ali para debate, ali para apresentação de um teatro, a APAES sempre faz isso com muita maestria, tem o coral. Então, o que fazer para celebrar o 25, que é o dia estadual das APAES? Eu passo a palavra para a APAES, a sua representante, e depois cada um, se quiser poder colaborar com a fala, uma escola que se sinta à vontade para trazer uma peça, alguma coisa para somar. Então, fique à vontade. Boa tarde, presidente, aos demais membros da mesa. Boa tarde a todos os presentes. Bom, presidente, considerando a tempestividade da data, que será realizada já a semana, que vem, as APAES se organizam internamente nos seus próprios municípios para a realização desse evento. Nós estamos em 450 municípios em Minas Gerais, aproximadamente a metade dos municípios mineiros tem uma unidade. A federação fica mais com esse trabalho de assessorar e apoiar as APAES em todas essas realizações. Então, eu penso que, para a semana que vem, para a realização, considerando o tempo, nós não teríamos como articular as APAES para vir a Belo Horizonte, fazer um encontro aqui central. Mas, já que foi me dada a oportunidade de dar fala, eu queria fazer uma reflexão com os demais colegas e com a mesa, para a gente pensar no trabalho da comissão, porque eu penso que nós estamos num ano atípico, até porque nós estamos no início de governo, nós precisamos conversar com o governo, até porque nós aqui somos sociedade civil. Nós existimos por causa de uma ausência do governo, porque não existe capacidade instalada no Estado para atender a pessoa com deficiência. Então, as organizações se organizam entre amigos da sociedade para prestar um atendimento que é direito do cidadão, mas é dever do Estado. Então, nós só existimos porque o Estado não dá conta de fazer a garantia desse direito. Nesse sentido, e nós estamos num tempo também de desproteção social, vamos dizer assim, que foi falado pelo deputado, a gente precisa saber do novo governo como é que ele vai garantir os direitos da pessoa com deficiência, qual é a proposta do governo para garantir os direitos da pessoa com deficiência, independente da deficiência, como que as políticas públicas de educação, de saúde, de assistência, de trabalho, de esporte, cultura e lazer, se organizou para esse pleito de quatro anos para garantir os direitos da pessoa com deficiência. E mais, qual o orçamento que o governo tem para garantir esse direito? Porque esse orçamento está ficando caro demais para as organizações da sociedade civil. Elas estão fechando. Porque o Estado está com pouco recurso, as entidades que vivem de promoção de eventos, de captar recurso, também estão com muita dificuldade nessa captação de recurso, e esse usuário que tem a garantia do direito pelas organizações vão ficar protegidos de que forma. Então, como é um governo novo que entrou, eu acho que essa comissão precisa dialogar com esse governo, saber como ele tem planejado essas ofertas para a pessoa com deficiência, qual o orçamento que tem e como nós vamos ser parceiro do governo, porque nós somos parceiro. O objetivo da organização da sociedade é não lutamos contra ele, nós somos parceiros. Então, de que forma que nós podemos ser par do governo para garantir os direitos da pessoa com deficiência? Deixa eu só te interromper. A palavra está com a senhora ainda. É porque a assessoria está me chamando a atenção que o pessoal que está fazendo a gravação, reproduzindo o documento, pediu que toda vez que fosse anunciar, eu falar o nome também e convidar. Eu não estava com a pauta na mão, mas eu queria aqui dizer que nós estamos oportunizando aqui a consultora técnica da Federação das APAES de Minas Gerais, FEAPAES, Maria Joanita Pimenta, representando, neste momento, o presidente da Federação das APAES, Jarbas Feldner de Barros. E já como eu interrompi a senhora, a senhora está trazendo aí um tema importantíssimo. Eu me lembro que o deputado Eduardo Barbosa, nós fizemos uma para comemorar as APAES, sobre o papel do governo em relação às APAES, as parcerias com as APAES, como elas estão se acontecendo, qual é a expectativa para o futuro. Já fizemos, e eu acho muito oportuno, por exemplo, se isso a senhora traz agora, para mim é uma grande ideia, também incluir a relação do governo, a responsabilidade do governo com as APAES, convidando aqui os secretários específicos, que estarão representando nas nossas idas ao governo, quem é? É o secretário da pasta que vai representar. É uma ideia para assessorar a ideia tão brilhante que a senhora está colocando de como isso pode acontecer. Volta a palavra. E eu acho que é mais do que as APAES, porque nós aqui somos um grupo de associações. Mas esse aqui é para comemorar o dia das APAES, do dia 25. Mas aí, pensando nos demais colegas aqui representados, considerando outras deficiências que aqui estão, porque no caso da APAES, é deficiência intelectual e múltipla, incluindo o espectro do autismo, mas os demais representantes aqui. Nós precisamos ouvir desse governo qual é a sua proposta de garantir esses direitos da pessoa com deficiência, porque essa comissão, o judiciário, só intervém porque não existe garantia de direito. Se existisse, não precisava de nós estarmos aqui discutindo, articulando, mobilizando, promovendo a judicialização dos direitos. Enfim, eu acho que essa é uma temática de muita importância para essa comissão pensar. Chamar os representantes da APAES ou o próprio governo para falar qual é a proposta de intervenção de todas as deficiências e qual o orçamento disponível para isso. E ver de que forma que a gente pode juntar forças com o governo. Eu acho que isso é muito importante para a gente iniciar um diálogo e aqui falando não exclusivamente da APAES, mas eu acho que todas as representações que aqui estão. Perfeito. Era isso. A nossa preocupação, para finalizar a fala da senhora, é que na próxima semana já tem uma semana do autismo. Nós já temos aí uma semana cheia. E aí nós perdemos o time do dia 26, passa o time da primeira semana de abril, nós só iríamos comemorar o 26 perto do meio do mês de abril, já próximo dia 15. Então, eu queria que a senhora nos ajudasse a buscar uma alternativa. Se no dia 25, que dá numa segunda-feira, nós já temos até uma visita agendada para a tarde numa escola em Belo Horizonte, 14 e 15. É sempre uma data muito boa para o presidente Eduardo Barbosa estar presente. Nove da manhã, aqui na Assembleia, com o representante do governo das pastas relacionadas ao trabalho da pessoa com deficiência, a representação, e falar da expectativa desse governo em relação ao compromisso com os rapazes. Dia 25 desse mês. Próprio dia de manhã, nove horas aqui na Assembleia. Eu vou buscar fazer o contato com o nosso presidente e com o nosso representante político na Câmara Federal para ver a possibilidade deles estarem aqui, considerando essa tempestividade da data e considerando que, como as rapazes comemoram, nós nos dividimos para estar nas rapazes. Se o dia 25 não for bom, 26, nós preocupamos com o deputado da reunião plenária em Brasília sempre, a partir das 14 horas. E ele sempre fez muita questão de estar presente. Eu retorno ainda hoje. Bom, é só para dizer que eu queria fechar as falas, todas elas encaminhando para o dia 25. Tudo que nós vamos agora aqui colocar, porque, se nós não tirarmos uma pauta para as rapazes, nós vamos pular um tópico e não chega onde precisa chegar. Então, o Roberto Carlos é sobre a PAE também, é sobre o dia 25, só para saber, porque, se não for aí, eu vou tentar alguma outra. O microfone. Perfeitamente. Então, Roberto Carlos Pinto, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o COMPED. Boa tarde a todos e todas. Eu concordo plenamente com o que a Janita da FEAPAES manifestou, a importância de se trabalhar a política de defesa de direitos das pessoas com deficiência, a importância dessa data, mas, assim, não seria eu, deputado, se eu não falasse a preocupação que ela iniciou. Entreguei carta para o senhor, entreguei carta para deputados, para senadores, em secretarias, a senhora é testemunha disso, e naquela carta tudo que está se falando aqui está manifestado a preocupação da política da pessoa com deficiência, primordialmente a efetivação dela, porque se manifesta muito a lei brasileira da inclusão, está lá na Constituição o direito da pessoa com deficiência, é um direito, não é, assim, algo assim que você dá para a pessoa porque quer, é um ser comum, é um ser igual a todos, tem as suas necessidades, tem, mas tem as suas qualidades. Em plenária do Compé de ontem, a gente já começou a levantar esse questionamento com a... É Joanita, não é? Joanita. Manifestou sobre a preocupação de trazer dos órgãos públicos o que realmente eles estão trabalhando em prol das pessoas com deficiência. o que a Secretaria de Educação está fazendo lá naquele município pequeno, com menos de 8 mil habitantes, que às vezes não traz um retorno do ICMS muito grande para o Estado, lá tem pessoas com deficiência. Uma coisa que eu ouço muito é os profissionais, eles acham bonito ser um professor de apoio, ser um professor de apoio e tal, acrescenta-se um idade no salário dele, esse é o nome correto, aí ele vai para a sala de aula, ele não tem a condição adequada de atender essa criança. Aí acontece o que foi falado aqui, a criança, um exemplo do intelectual ou até do autista, ele tem uma dificuldade de aprender, mas você tem um profissional que ele consegue fazer um bom trabalho, chega no final do ano, ele evoluiu. Aí, no ano seguinte, a direção da escola, quem quer que determine aqui, coloca um outro profissional que não tem o mesmo entendimento e a mesma sensibilidade, e aí aquela criança começa a regredir. Tudo que ela aprendeu no ano anterior, ela retrocede, não é isso, Janine? Retrocede tudo. Então, a preocupação do Conselho é que a política pública seja efetivada na sua plenitude. Aqui eu estou falando como... Eu sou uma pessoa com deficiência visual, mas aqui eu estou falando de todas as pessoas com deficiência do Estado de Minas Gerais. A gente criou a HACM, que é a rede de articulação para ter articulação com os conselhos municipais de todo o Estado de Minas Gerais, que é vergonhoso, só tem 33, e a gente quer criar nos municípios mais longínquos para que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos e tenham uma articulação plena, sem conflito, sem briga, mas que seja cumprido o que está na lei, lei brasileira de inclusão, que é o direito da pessoa com deficiência. É uma preocupação muito grande, porque muitas vezes o gestor ele cria o conselho, talvez esteja fora da temática da Pai, mas é importante a gente manifestar isso para que todos tenham conhecimento. O gestor ele apoia a criação do conselho municipal, da pessoa com deficiência, o município pequeno, não, não, espera eu falar, ele vai lá e apoia na criação, porque vai trazer algum benefício para o município. Aí, naquele momento que não está trazendo benefício nenhum, ele vai lá e meio que coloca o conselho municipal hibernando. Aí, quando surge uma necessidade de usar o conselho, ele traz o conselho de volta. Então, isso não pode acontecer, porque é um conselho como o da criança e do adolescente, é um conselho como o da pessoa idosa. É a diferença que o da pessoa idosa e da criança e do adolescente tem mais visibilidade e tem um fundo maior, tem mais dinheiro, aí vamos lá, esses conselhos nós vamos manter, mas o da pessoa com deficiência não traz retorno nenhum para eles, entre aspas. Então, para finalizar, eu apoio, eu gostaria de estar presente como presidente do Comped, gostaria de ser convidado e uma coisa que eu gostaria de ressalvar aqui é que está se tratando prioritariamente a questão das APAES, do DAO, tudo, mas vamos tomar o cuidado para se tratar de todas as deficiências, porque quando você dá visibilidade para um único segmento, os coitadinhos que estão lá excluídos nas suas cidades pequenas lá, que a política não é praticada na sua plenitude para eles, eles ficam esquecidos. Perfeito. Então, a visibilidade, viu, Janita, você sabe do que eu estou falando, tem que ser para todas as deficiências. Esse momento é da APAE, comemoração, tudo, mas que vamos comemorar o dia de todas as pessoas com deficiência. Perfeito. Que não se focalize só naquele segmento, naquela pessoa, é importante a Federação das APAES, mas tem muitas entidades no interior de Minas Gerais que estão esquecidas lá, que ela luta, luta, 30, 40 anos para defender o seu segmento, a pessoa com deficiência, e não tem apoio nenhum da gestão. Porque, assim, como eu falei na última reunião, isso não é polemizar, não. Tem que tirar da cabeça que a política, a defesa de direito é só para a região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos 853 municípios, e tem muitos municípios que estão aí, lá, as pessoas com deficiência estão sofrendo, porque a política não chega até eles, porque o gestor do município, o prefeito, o secretário de Educação, de Saúde, ele acha que não é importante a pessoa com deficiência ele praticar a política. Então, a gente tem que fiscalizar isso. eu proponho aqui que haja uma fiscalização mais ampla da Assembleia e com outros organismos que vá nos municípios pequenos. Vamos dar exemplo, o deputado, tem um amigo lá em Pavão, vou usar Pavão, ele é o prefeito de lá, vem cá, fulano, o que você está fazendo aí em prol das pessoas com deficiência? Nada. Por que você não está fazendo nada? Porque são pessoas que, para mim, não têm importância, são inválidos, e é o que acontece. Ok, presidente, só para esclarecer, mas só para esclarecer, é o seguinte, nós estamos adentrando no calendário estadual. Sim. Então, nós vamos ter, tivemos no dia 29 do 2, o dia mundial das doenças raras. 29. Passou? Dia 21 do 3, dia da síndrome de Down. Sim. Dia 21 do 3. Sim. Nós vamos fazer a audiência aqui no dia 20, comemorando o dia 21. Depois nós temos dia 2 do 4, o dia do transtorno do espectro do altíssimo e uma lei estadual de nossa autoria, criamos a semana, e nós já decidimos o que nós vamos fazer na semana do dia 2 de abril. Nós temos pela frente, portanto, o dia 25, que agora, que é a minha preocupação, que é o dia estadual das APAIs, e não é porque está aqui a sua representante, mas, APAIs, se não existisse, ai das pessoas com deficiência no nosso Estado. Então, é uma valorização a esse trabalho das APAIs, discutir com o governo a sua posição, e ela nos deu um exemplo que o governo precisa manifestar para que veio, o que quer, como enxergam os movimentos, e a ideia dela é de se expandir esse debate para as outras entidades, também, além das APAIs, oportunizar esse debate, e nós estamos agarrados na data, por enquanto, que digo que nós vamos fazer. Se ela conseguir, porque eu acho que o doutor Eduardo Barbosa, deputado, ele sempre fez presente, sempre destacou o trabalho em parceria com a Assembleia, e a gente queria oportunizar a presença dele aqui. É importante que ela nos dê essa data, e nós, então, fecharemos, vamos deixar o requerimento aprovado, e a data a ser divulgada para que todos venham, o tema da reunião, da audiência com o governo, quem vem do governo, e aí, presidente, nós vamos oportunizar que todos, Cleito, tenham condições de participar. A nossa preocupação é decidir o que fazer em cada uma dessas datas, para nós abarcarmos todos os feriados e as datas comemorativas. Passando o dia 25, agora, nós vamos ter, portanto, dia 2 de abril, já estamos decididos, no dia 8 do 4, que é o Dia Nacional do Braile, 8 de abril, já está batendo a nossa porta também. Então, eu quero colher subsídio para o dia 8 de abril, 8 de abril, eu mando a palavra para a mesa, discutir o 8 de abril, o que a mesa propõe, dentro da sua especificidade, dentro da sua capacidade, de nos ajudar a fomentar o Dia do Braile. Eu passo a palavra para o senhor. eu só vou agradecer a oportunidade. Achei que você estava pedindo a palavra. Não, só um minutinho. Então, no dia 8 de abril, é o Dia Nacional do Braile, então, eu vou passar a palavra para a Maria, não, a Juliane, Juliane de Fátima, Sena Reis do Amaral. Repetindo, Juliane de Fátima, Sena Reis do Amaral, diretora do nosso querido Instituto São Rafael. Uma boa tarde a todos e todos os presentes. Boa tarde à mesa. Gostaria de agradecer mais uma vez o quanto é importante a presença da Assembleia Legislativa junto com a gente nas escolas, principalmente nas escolas especiais, devido ao número tão pequeno de escolas, e, às vezes, a gente não consegue essa visibilidade toda que existe nas escolas comuns. Então, é muito importante para a gente ter essa representatividade. Eu acho interessante a questão da muralha, que, já que nós temos uma muralha, nós ficamos muito agradecidos. O Instituto São Rafael tem muito a agradecer o trabalho do deputado Duarte Bechir no ano passado, que voltou. Depois de muitas discussões junto com a Secretaria de Educação, a Secretaria entendeu da importância do primeiro ano na nossa escola, e nós estamos muito felizes com isso. Foi uma coisa que trouxe muita alegria para as famílias. E, para o São Rafael, a gente ganhou um gás diferente de nos reorganizar para receber as crianças de seis anos, cinco e seis anos. Então, foi muito bom para a escola e está sendo muito bom. Então, eu agradeço muito ao deputado e fico muito feliz com a participação de todos os outros deputados para nos ajudar nessa luta. A respeito do Dia Nacional do Bralho, que é o dia 8 de abril, no Instituto São Rafael, a gente sempre comemora esse dia como evento dentro da nossa instituição, que é muito importante. E uma das defesas, a gente ainda não reuniu para falar a respeito desse Dia Nacional do Bralho, que a gente reúne junto com o nosso colegiado e junto com os nossos professores, alunos, para a gente definir o qual vai ser e como vai ser comemorado esse dia. Mas uma questão que a gente vem sempre discutindo é a questão da desbrailização. A gente vem aí com a informática, com a tecnologia, meio que substituindo o bralho e a intenção não é essa. O bralho não existe uma substituição para uma escrita. É como não existe substituição para a gente escrever em tinta, que é o que nós fazemos. Existe, sim, uma redução e uma facilidade que a informática nos trouxe. Mas jamais deixar de escrever o bralho para o deficiente visual e, principalmente, a nossa batalha de não deixar que os nossos alunos com deficiência visual fiquem nas escolas comuns como ouvintes, que são crianças que estão lá o tempo todo ouvinte. Uma criança que não aprende a fazer um registro, uma criança que não aprende a escrever, uma criança que não lê bralho, é uma criança que não escreve, vai ser um adolescente que vai ter muita dificuldade na vida acadêmica dela e um adolescente que a gente já percebe que vai ter muita dificuldade de passar, por exemplo, em uma prova de Enem. Porque, se ele não consegue escrever, ele não vai conseguir redigir, ele não vai conseguir formar as ideias dele. Então, daí a nossa luta de defender o bralho é um sistema de escrita do deficiente visual, ele não pode ser esquecido, e também de lutar, que a gente vem fazendo muitas campanhas que as pessoas, que o quanto o bralho é importante nos meios, o quanto que é importante a gente ter essa representatividade do bralho, não só nos nossos livros, mas também na sociedade em geral. Então, é um dia muito importante. Está fora. A gente, se quiser, eu posso conversar com a escola, daí a gente abrir para que a gente faça essa discussão dentro do Instituto São Rafael, que eu acho muito importante. A gente tem um ganho muito grande de discutir essa valorização e o que a gente pode trazer enquanto legalidade dessa obrigatoriedade do braile dentro das escolas e que a gente não deixe que a inclusão e nossas crianças incluídas fiquem lá como ouvinte, como professores, às vezes. o professor pega para ser professor de apoio ou para apoiar esse aluno cego e ele não sabe o braile. Então, é importante. Nós temos um grupo de capacitação, um CAPE dentro do São Rafael, que capacita professores para aprender o braile, para ensinar, e isso a gente quer trazer essa visibilidade, a importância do professor se capacitar, não só quando recebe o aluno, mas ele se antevê a isso. Perfeito. Nós vamos aproveitar a presença do deputado Cleiton, porque ele tem um segundo compromisso, nós temos que ter três para poder votar. Então, não vamos fazer, nós vamos já colocar em apreciação três requerimentos. O primeiro deles, nós vamos comemorar o dia das APAES, o dia estadual. Ficou da gente decidir a data, porque a diretora foi chamada para se manifestar na imprensa aqui fora, vai retornar, mas já está devidamente assegurada a data da comemoração das APAES. O dia, nós vamos decidir e o tema. Não é isso? Então, esse é o primeiro requerimento. O segundo, de autoria dos membros da comissão. O segundo requerimento é uma visita ao Tribunal de Justiça para discutir a implantação do Sejus, que é aquilo que eu falei no início aqui, na Assembleia para dar mais oportunidade das pessoas com deficiência ter um lugar específico para poder garantir os seus direitos. O outro é a questão do Dia Nacional da Semana do Braile, dia 8 de abril. Aprovando o requerimento, o conteúdo a gente pode ligar, discutir a data e fazer. O importante é que a gente tenha assegurada a respectiva comemoração. Mas, enquanto eu estou falando aqui, enquanto eu estou falando, as pessoas em casa agora estão também nos acompanhando. Eu queria agradecer as duas tradutoras que estão fazendo esse trabalho. Quem está agora fazendo é a Bruna. É isso? É a Bruna que está. Então, quem está comunicando com vocês através da Língua de Sinais é a Bruna, aqui, do ambiente da nossa reunião. É muito importante que a pessoa em casa possa entender e compreender o que se fala aqui, porque nós temos que falar para todos, não para alguns. Então, eu queria agradecer, parabenizar a Bruna, que nesse momento está fazendo a tradução, como também aquela que esteve e vai voltar, alterna uma e outra, a Núbia, que também está aqui. O nosso abraço, a salva de palmas para as duas e para aqueles que estão também acompanhando os nossos trabalhos. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho das duas. em votação, você quer encaminhar? Não, pode ir. Ok. Em votação, os três requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os três requerimentos, semana do dia das APAES, a visita ao tribunal para discutir o Sejuski e a questão do dia do braile. É, o conteúdo, posteriormente, nós vamos discutir. Deputado Cleito. Eu só vou pedir licença, tenho uma reunião agora, dentro também de uma outra demanda do nosso mandato. Mas queria dizer, Roberto, nós temos aqui na comissão três deputados que são do interior. Eu, deputado Duarte Peixi, e o doutor Paulo. E essa realidade que você trouxe é a realidade que a gente tem acompanhado, da negligência dos poderes municipais com os direitos que a pessoa com deficiência possui. Por exemplo, quando eu propus uma audiência pública que vai acontecer aqui nos dias 5, às 9 horas da manhã, para discutir a questão da educação da pessoa com autismo, porque a gente tem recebido uma série de denúncias que estão vindo do interior de Minas, de que professores auxiliares, professores que acompanham os autistas em sala de aula, eles estão sendo cortados pelos prefeitos. Então, nós estamos atentos a todas as demandas e, mais uma vez, deixando essa comissão, nosso gabinete, à disposição para que essas denúncias possam chegar e que a gente possa ir juntos abraçar todas as causas de todo tipo de deficiência. Muito bem. Então, com licença de vocês, vou fazer como o professor Ueno também, farei questão de assistir a cada vídeo, a cada pronunciamento. Deus abençoe, muito obrigado por essa tarde. Pela ordem, presidente? Pela ordem, deputado José Guilherme. Eu também, eu tenho compromisso agora, às 16 horas, eu presido a comissão de esporte dessa casa. E eu acho que é um assunto até correlato. Tem muitos assuntos daqui que podemos ser tratados lá também. Tem uma audiência pública ali do qual eu presido e podem ter certeza também que esta comissão de esporte, lazer e juventude estará aberta para essas demandas também. Então, uma outra frente também que vamos ter dentro da Assembleia para que possamos levar esse nosso assunto tão importante. Obrigado, presidente, desculpe, mas tenho também. Muito obrigado. Está devidamente compreendido. Bom, só reiterando aos participantes, nós tiramos, então, três requerimentos já devidamente prontos para poder comemorar cada uma dessas datas. Nós vamos reunir para decidir o 25 de abril, de março, que é o dia estadual das APAES. Já foi aprovado o requerimento. Foi aprovado o dia 8 de abril, que é o dia nacional do Braile. Nós vamos comemorar com o Instituto São Rafael. Ou aqui, ou vamos lá. A gente discute aqui nos moldes da APAES o conteúdo. E aprovado também a visita ao Tribunal de Justiça a questão do SEJUSC, o Centro de Judicialização de Conflito. Eu disse no início aqui, o Marcelo se colocou à disposição. Um centro como esse tem que ter alguém que possa entender a Libras, possa compreender para ele atender todo mundo. Como é que um SEJUSC vai atender pessoas com deficiência, não está ele preparado em todas as suas necessidades? Então, se Deus quiser, Marcelo, nós vamos ver o SEJUSC instalado esse ano. Me pediram para que eu oportunizasse aqui a palavra, a Kathleen, que está com a criancinha. a Kathleen Silva de Castro. Ela está com a criancinha, veio participar e ela precisa, assim como os outros, se ausentar e nós não queríamos deixar de ouvir a voz da senhora. Eu quero só recordar aqui que a Kathleen Silva de Castro é coordenadora do movimento Eu Empurro Essa Causa em Belo Horizonte e vai poder falar conosco. A senhora prefere o microfone sem fio que vai mais perto ou a senhora quer chegar a esse e esse atende a senhora? Puxa bem pertinho. Se ela precisar do microfone sem fio, a gente coloca à disposição. Se estiver incomodando a criança. Pois não, quieta. Mais pertinho. Boa tarde. Ficar a mocinha aqui. Tinha quem ia ficar com ela, mas não pôde ficar. Então, antes de vir, eu perguntei se poderia estar trazendo ela. É difícil estar deixando ela com alguém que não seja minha irmã, porque ela não fica. eu estou aqui representando o movimento, que é o movimento Eu Empurro Essa Causa. É o movimento nacional, hoje, eu não sei se alguns aqui já conhecem. Para quem não... Lá no dia 16, nós tivemos a manifestação e a gente vai ter uma próxima manifestação. Nós estamos agendando essa próxima manifestação já para estar acontecendo, porque a primeira manifestação mostrou que as pessoas têm voz, mostrou que a população está querendo essas mudanças, que a gente busca o reconhecimento das pessoas com deficiência e que a gente precisa disso. E agora, essa segunda manifestação é para mostrar que a gente não vai ficar calado. Enquanto não for feita a mudança, enquanto a gente não for que está sendo feito o que a gente precisa, nós não vamos ficar calados. Então, a gente vai manter a nossa luta até o final. E está tendo muita aderência, graças a Deus, a gente está tendo muita aderência das pessoas, da população, da parte política também. E a nossa intenção é chegar até a Brasília com esse movimento, com as nossas intenções, para que seja feita uma votação no Congresso em requerimento da lei do BPC, que é uma das principais causas que a gente está na luta. é uma lei muito equivocada para a pessoa com deficiência, ela é fora da realidade da pessoa com deficiência, a gente luta para que ela entre nessa realidade. Eu sou péssima para falar no microfone. Está muito bom. E assim, nós representamos todas as deficiências, não é só uma categoria de deficiência que a gente representa, nós representamos todas as deficiências. Então, a gente vai fazer o máximo possível para estar presente em todos os eventos que estiver relacionado às pessoas com deficiência mesmo, para a gente estar acompanhando todas as classes e todas as pessoas que participam do movimento. Quando será? A próxima manifestação, a gente está agendando para o dia 25 de maio. A intenção é esse dia, dar num sábado. Kathleen, eu tenho certeza que o presidente não está aqui, mas seria do gosto dele convidar para participar de uma reunião conosco específica para tratar do tema. e a gente abriria aqui, de acordo com a reunião, outros convidados, assim como você, que poderiam estar divulgando, convidando, dando conhecimento àqueles que queiram participar. A gente vai combinar com o presidente e você vai voltar especialmente para discutir essa causa e essa bandeira muito importante. Viu? Eu vou passar ao presidente a sua fala e a gente convida para que você esteja conosco aqui. Provavelmente na parte da manhã. Sim, inclusive a Cíntia, que é assistente do presidente, ela está acompanhando tudo através dos grupos. Ótimo, ótimo. Vai ser em maio ainda, não é isso? Maio ainda. Então, nós temos o mês de abril para convidá-la para estar aqui. Um tempo para fazer planejamento e para estar organizando tudo. Tá. Ok. Fica combinado. A senhora vai voltar a convite da comissão para estar aqui divulgando o movimento. Viu? Sim, ok. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Então, assim, já fica pré-agendado, dia 25, a manifestação, provavelmente na parte da manhã, mesmo horário que foi a última, nove horas da manhã. E eu peço desculpa pela presença da mocinha pequenininha aqui. Não, não tem, não. A sua fala... Essa aqui é uma mocinha que participa de tudo com a mãe dela. Fala, você é uma moça de negócio, uma moça que luta. Na fala, a gente já vê que o projeto que está tramitando na Câmara da Reforma da Previdência já estão querendo excluir e mexer no BPC. Já tem esse indício. E a gente não pode realmente aceitar perder benefício. Ok, eu agradeço a Ketlin Silva de Castro, coordenador do movimento Eu Empurro a Essa Causa em Belo Horizonte. Eu vou passar a pedido aqui da assessoria. O Leonardo também tem um compromisso e está em cima da hora. Técnico da Seleção Brasileira de Tênis em cadeira de rodas. Vamos conceder a ele a sua oportunidade de estar comunicando conosco, Leonardo. Boa tarde a todos e a todas. Mais perto, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Infelizmente, eu não posso ficar mais tempo porque a gente tem treino da seleção que vai participar do Parapano Americano do Peru agora em agosto. E a gente tem em Belo Horizonte 90% dessa seleção, tanto do masculino quanto do feminino. Então, eu queria agradecer a todos o convite de poder participar dessa comissão aqui hoje. Fico muito feliz em ver como os deputados, todo mundo se preocupa com a causa e tenta dar visibilidade a ela porque é isso que realmente nos fortalece. O esporte paraolímpico sofre um pouco com isso também devido a baixa visibilidade. A gente tem os melhores jogadores do mundo aqui e a gente tem apoio financeiro de países de terceiro mundo. Então, a visibilidade é tudo. Eu queria sugerir, eu não sei se está muito cedo ainda, mas dia 22 de setembro é o dia nacional do atleta paraolímpico. Dia? 22 de setembro. 22 de setembro. E aí, teria duas sugestões. Uma é que a gente pudesse marcar uma audiência e poder trazer as modalidades. E uma outra, estava conversando hoje com a Ellen e falei para ela uma coisa que parece meio loucura, mas uma coisa que a gente tinha pensado era tentar para o dia 22 de setembro fazer um grande encontro com todas as modalidades e tentar trazer aqui a nossa primeira dama, a Michelle Bolsonaro, que já se mostrou tão carinhosa e atenta com as necessidades dos deficientes. Talvez ela pudesse dar mais visibilidade para a nossa causa e ajudar que a gente conseguisse levar o esporte aos deficientes que não conhecem e tirar da invisibilidade os deficientes que estão em casa que não sabem que existe o esporte e o esporte não só de alto rendimento mas de inclusão pode ajudar muito na melhora de vida dessas pessoas. Muito bem. No dia 21 de setembro nós vamos ter o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. Dia nacional de luta da pessoa com deficiência. E no dia 22 é o dia nacional do atleta para o Olímpico. A gente poderia quem sabe aprovar um requerimento contemplando os dois temas em um dia e falaríamos das duas oportunidades e o senhor teria oportunidade também de relatar a situação em Minas Gerais o que é que falta falta apoio como é que está a questão. Eu já deixei com a Bruna que é assessora do presidente para repassar ele o interesse ele pediu que tudo fosse discutido de nós realizarmos essa audiência específica e chamando também para o dia nacional da luta de luta da pessoa com deficiência que é um dia anterior faríamos os dois ou no dia 21 ou 22 ou na data próxima. Seria perfeito. A presidência agradece a presença do senhor também e devido ao compromisso fica à disposição para estar continuar conosco ou cumprir outra agenda. Então nós temos pessoal por incrível que pareça o primeiro semestre concluso das datas comemorativas. Agora nada impede assim como já aconteceu e a Maria Joanita da APAI ela já veio aqui com a direção nós estamos precisando de uma audiência com o governo para olhar isso a questão de trânsito a questão de condução a questão de atendimento em locais destinados a pessoa com deficiência nada impede que isso ocorra durante todo o ano e a gente vai discutir de acordo com a necessidade assim como vamos discutir a questão daquela lei que o governo passado passou para três anos quatro anos o direito de adquirir um novo veículo. Eu queria deixar as pessoas que estão aí fora eu mandei preparar esse microfone e a assessoria vai levar aí em quem levantar a mão depois dos participantes que estão terminando e queira opinar. a assessoria vai levar aquele ou aquela que assim o desejar vai ter a sua oportunidade também de se manifestar. Está bom? Então eu quero passar a palavra pela ordem e solicitada ao Marcelo Medeiros Brito amigo e diretor da escola estadual Francisco Salles Instituto de Eficiência da Fala e Audição. Boa tarde a todos deputado Duarte Bechir mais uma vez é um prazer estarmos juntos aqui e quero deixar aqui o registro que eu acho que é muito importante para quem está chegando agora ou quem está através da TV Assembleia nos vendo a importância dessa comissão porque ano passado tanto a minha escola quanto a da Juliane de São Rafael as escolas especiais de Belo Horizonte estavam fadadas a fechar nós não podíamos receber novas matrículas e foi o trabalho da Assembleia desta comissão que deu visibilidade para as escolas especiais e depois de várias audiências públicas muita conversa com o governo do estado intermediado pela comissão voltou a matrícula nas escolas essas escolas especiais hoje levaram as pessoas a um engano falando que a lei de inclusão deveria acabar com as escolas especiais isso é uma inverdade nada impede a lei de inclusão que tenha as escolas especiais na Constituição deixa claro que é preferencialmente então os pais têm o direito de optar quer deixar na escola comum ok quer levar para a escola especial é o direito dos pais terem essa opção só que estava sendo jogado abafado então a comissão aqui levou essa demanda para o governo e voltou hoje a matrícula para as escolas especiais no meu caso que é a escola Francisco Salles que é uma escola para surdos então nós conseguimos a volta das matrículas conseguimos oficina de libras para as crianças e agora através dessa abertura eu estou conseguindo lá para a escola também uma oficina de libras para adulto porque chegou lá um rapaz de 23 anos na escola que não tem libras ele não conhece a própria língua dele eu não podia regredi-lo perante a lei então a ideia que eu tive foi criar uma oficina de libras para adulto então a escola também vai ofertar agora oficina de libras para adulto e todas essas conquistas o curso de tradutor intérprete de libras um curso técnico foi implantado através das nossas demandas aqui também discutidas aqui e hoje peço já o senhor que leve para o governador para que abra novas turmas que depois criou esse curso foram duas turmas aqui na minha escola e no Maurício Mugel não abriu mais turmas então tem a necessidade de abrir novas turmas porque esses técnicos formados em tradução e interpretação de libras é que vai atender o aluno lá na escola comum que vai receber esse aluno lá sendo intérprete já tem uma reunião agendada aprovada pela comissão com as escolas especiais de Belo Horizonte todas elas com o governo nós já aprovamos aqui vamos trazer aqui para discutir essa questão eu só quero garantir ao senhor que isso vai acontecer rápido em decorrência da urgência porque depois de passar a profissão não adianta mais com certeza então foram todos esses avanços que conseguimos aqui junto com a comissão e há essa importância de levar para o novo governo através desse requerimento que o senhor já conseguiu de falar das escolas especiais levar para o novo governo a importância dessas escolas o quão elas são importantes para o desenvolvimento do aluno porque o aluno no meu caso que é só a surdez ele tem uma chance ainda maior de se incluir na escola comum mas se ele tem a surdez associada com outras deficiências intelectual cadeirante surdo-cegueira então são várias então precisa de um atendimento especial sim as escolas comuns não estão preparadas para receber todos esses deficientes e acontece o que? vai para a escola comum ele fica lá uma semana na segunda semana ele já começa a faltar na terceira semana ele evade ele vai deixar de estudar então essa é a realidade e o segundo avanço que nós tivemos aqui que agora vai se consolidar se Deus quiser é a criação da Serjusg a Serjusg é importante para todos os deficientes porque qualquer demanda que você tenha seu filho seu marido seu irmão seja lá quem for com deficiência se você for ingressar na justiça às vezes vai levar lá dois, três anos como ação na justiça e aqui a Serjusg na Assembleia você vem aqui prontamente vai ser atendido só para atender deficiente só para deficiente é exclusivo para o deficiente temático e sendo aqui na Assembleia ele vai ser homologado pelo juiz então tem o valor legal então aqui é somente para julizar a Serjusg que é uma junta de conciliação mas oficial do Tribunal de Justiça então qualquer demanda que chegou aqui que vai levar dois, três anos na justiça comum aqui se fechamos o acordo o juiz que vai homologar esse acordo então é de extrema importância a implantação da Serjusg na Assembleia e tudo isso foi no mandato passado o deputado o deputado Duarte Bixi visitou todas as nossas escolas inclusive no estado de Minas no interior também deputado tinha escola que iria ser fechada estava com 16 alunos não é isso? e que iria ser fechada e depois da visita da comissão a escola continua aberta atendendo então é de extrema importância a comissão aqui e agora que ela se fortaleceu o outro dia coincidentemente foi por acaso conversando com o deputado Zé Guilherme ele eu fui convidado no gabinete dele e ele me revelou a situação da neta dele e falou olha eu sou militante da causa e pode contar com o meu apoio e hoje ele está aqui na comissão conosco o deputado Cleito o professor também então assim hoje a comissão fortaleceu mesmo com toda dificuldade nos anos anteriores nós conseguimos muitos avanços ainda mais agora que são deputados com essa coluna que foi feita essa muralha a muralha de Minas vamos comparar ela com a muralha da China que nós vamos chegar lá se Deus quiser então agora com esses deputados alinhados por essa causa tenho certeza que nós vamos ter muito mais avanço se Deus quiser então só tenho que agradecer deputado e no meu caso que é deficiência auditiva dia do surdo é dia 26 de setembro então podemos entrar para o próximo cronograma o segundo calendário dia 26 de setembro então vamos fazer uma semana também é isso o deputado nos apoiar uma semana toda de mobilização passado o pessoal esteve lá do Ministério do Trabalho isso reuniu pais lá foi maravilhoso nós levamos tanto a Defensoria Pública Estadual quanto a Defensoria Pública Federal da União também Federal que também se pôs à disposição atendeu o deficiente o surdo e o deficiente auditivo na escola foi atendido lá na escola tanto a Defensoria Estadual e Federal estiveram em loco na escola então esses trabalhos tem que continuar e tenho certeza que só vamos aumentar nosso trabalho aqui no dia nacional do Cego dia 13 de dezembro nós fomos no Instituto São Rafael e era o dia que o Papai Noel visitaria a escola a assessoria da Assembleia a equipe da TV Assembleia que foi nos relatou e eu também pude com eles relatar entre nós na vinda no carro da Assembleia eu vim junto com a equipe que a oportunidade que tiveram de ver aquela comemoração de perto foi emocionante emocionante no que o Papai Noel chega eles não veem mas anunciam eles sentem e aquela alegria transcende depois eu fui com uma das crianças que ganhou um microfone com uma caixinha ele cantava na caixinha e correu para o Pátio com aquela caixinha cantando junto com a mãe a mãe muito emocionada era o sonho dele ganhar uma caixa aquele programa que você faz com o Correio você escreve e arruma o padrinho então e eles cantando cantando foi maravilhosa foi dia 13 de dezembro eu estive lá no ano passado maravilhoso então acho que esse movimento nós temos que fortalecê-lo cada vez mais estou feliz por estar como vice-presidente com certeza a gente caminhar e por incrível que pareça quando eu formei formatura no primário aquela época 1969 eu terminei o quarto ano de grupo chamava concluir o primário então foi uma data para mim na minha primeira formatura emocionante eu me lembro de sair de casa bermudinha azul camisa branca com o nome do grupo escolar aqui e fui para a igreja para fazer aquela celebração e a pior data para os alunos das escolas especiais queiram acreditar ou não é dizer que vão formar isso é um terror porque eles vão deixar a escola que eles amam que tem todo o apoio e daí para frente já não existe mais a certeza da garantia da educação especial é incrível essa comissão com toda certeza nós vamos ter um debate aqui sobre a escola sem terminalidade nos moldes de Brasília eu quero ir lá conhecer onde o aluno entra e não tem data para sair e que ela seja apoiada pelo governo para não precisar nós estamos vendo a APAI fazer barraquinha festa junina tudo para poder se manter e chega um ponto que não dá conta mais ou o governo assume e ajuda mas assume para valer porque todo ano agora a APAI aqui de Ibirité a APAI não é o Pestalose reclamando e outras APAIs que o governo ao ceder funcionários cedeu a menor fora da realidade do que precisa então todo ano os problemas são os mesmos mas então eu quero passar a palavra para Edna Soares é a Associação dos Surdos de Minas Gerais representando Flávio Joque Albert ela que está conosco aqui a palavra está com a senhora portanto Edna Soares Dias boa tarde a todos boa tarde eu gostaria de parabenizar a comissão formada nesse novo governo para nós é uma alegria muito grande saber que nós temos uma equipe uma comissão tão empenhada e engajada no movimento da pessoa com deficiência auditiva eu já acompanho há algum tempo o trabalho do deputado o professor Wendel e a forma séria que ele vem trabalhando e apoiando a pessoa com deficiência eu só tenho a acreditar que esse trabalho vai prosseguir e cada vez melhor e como representante aqui do segmento da pessoa surda nós estamos assim felizes por saber que agora a pessoa com deficiência começou a ser vista na sociedade de uma forma diferente um trabalho que tem feito agora uma visibilidade que tem ganhado agora no segmento e isso vem apoiar cada vez mais a pessoa surda naquilo que nós lutamos há tantos anos que é o direito de ser um cidadão um cidadão no seu próprio país o que não acontecia até então bom falando aqui da temática da comissão que são as datas comemorativas que no nosso caso é o dia 26 de setembro a associação do surdo ela vem durante todos esses anos fazendo um trabalho de apoio ao surdo na área da assistência na área cultural social esportiva mercado de trabalho e falando aí do dia nacional do surdo todos os anos nós preparamos uma festa linda para a pessoa com deficiência ali na instituição que fica situada ali no bairro Castelo nós recebemos mais de mil pessoas todos os anos fazemos um evento ali em comemoração às nossas lutas durante anos para conquistar aí o nosso espaço na sociedade e esse evento ele é todo gratuito durante o dia inteiro para as crianças surdas vale a pena vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho está a nossa nossa página no face está aí com todos os eventos que nós fazemos na instituição nós temos um trabalho ali social muito bom também apoiamos as famílias entendemos que as famílias ela precisa ser ter esse apoio da instituição uma vez que quando a pessoa tem uma criança surda ela não sabe como lidar com essa criança então ela precisa desse apoio eu fiquei muito feliz quando o deputado citou desse apoio a pessoa com deficiência aqui que ainda infelizmente não foi consolidado o trabalho é uma das nossas propostas para o governo porque entendemos que se não houver esse apoio a família fica desamparada e tardiamente essa pessoa com deficiência ela vai receber um direcionamento seja na área educacional ou nas demais áreas não é começando aí pela área educacional se ela chegar tardiamente na escola então vai haver um atraso aí cognitivo um atraso no conhecimento da pessoa surda então é uma das nossas propostas eu fiquei feliz a princípio viu deputado e logo em seguida eu fiquei assim nossa um projeto uma proposta tão linda como essa ainda não ganhou um apoio maior do governo entendo eu que há essa necessidade no caso da surdez nós lutamos incessantemente pela acessibilidade dentro dos hospitais a criança surda a família surda precisa ser melhor orientada ela precisa ter esse suporte maior dentro dos hospitais o que não há uma pessoa que entenda de fato a pessoa surda ela quer ter o direito de exercer a sua cidadania de ir no hospital sozinha e ser compreendida o que hoje ainda não acontece então são temáticas que nós precisamos levantar aqui para essa comissão além da acessibilidade a questão do esporte também para a pessoa surda que existe ainda uma deficiência na questão do amparo à pessoa surda eu não sei se vocês perceberam mas é tão raro você ver uma pessoa surda participando de uma olimpíada não é uma paraolimpíada então são temáticas nós precisamos discutir aqui com essa comissão para que nós possamos realmente promover essa acessibilidade de fato para a pessoa surda em todos os segmentos tanto ela social ou não ou esportiva ok muito obrigada aqui pela oportunidade nós é que agradecemos muito viu e sem contar também que eu gostaria de acrescentar aqui deputado a questão das cidades as cidades as instituições que trabalham com pessoa surda ela está totalmente desamparada hoje as instituições funcionam às vezes muitas das vezes em casas e estão querendo apoiar mais as pessoas surdas e não sabe como não tem apoio então eu vejo aqui que as cidades estão bem desamparadas no que refere aí o apoio social cultural esportivo mercado de trabalho aí nas instituições muito bem ok muito obrigado faltando ainda para ouvirmos a Terezinha Rocha faltando ainda o nosso atleta o Júcio Almário e também o Cícero os três para falar eu vou dar oportunidade a Terezinha depois o Júcio Almário e o senhor encerra a fala ok então Terezinha Rocha é do Conselho Estadual de Saúde vai também poder estar conosco ok então deixa eu agradecer ao presidente do Compédia a sua participação importante aqui Roberto Carlos nós temos lá um pai de um aluno na escola Francisco Salles que é o Gerri Adriani representa muito bem os pais pois é o Gerri Adriani estando aqui também e hoje já está o Roberto Carlos mas presidente obrigado pela presença viu leva o nosso abraço e quando puder venha sempre importante a presença do senhor a questão de ter o apoio do Tribunal de Justiça aqui na Assembleia isso é muito importante lá no nosso conselho nós temos o desembargador Grion ele é do Tribunal de Justiça uma pessoa muito empenhada ele está nos apoiando e está nos orientando porque a gente está em andamento da alteração da lei de criação do Compédia para atualizar ela dentro da conformidade como está a lei brasileira de inclusão em relação às nomenclaturas e outras coisas e aí a gente está também em andamento vai vir para essa casa a lei de criação do fundo estadual da pessoa com deficiência que é muito importante que vai contemplar a questão do esporte a questão de muitos projetos e o doutor Grion ele colocou um artigo lá que vem facilitar muito tem uma pessoa muito envolvida e eu creio que se procurar ele lá no Tribunal de Justiça ele tem muito a contribuir e outra coisa é Grion é Eduardo Grion uma outra questão que essas informações sejam encaminhadas para o Compédia para a gente replicar multiplicar informar as pessoas com deficiência as entidades os conselhos municipais do que está acontecendo isso é muito importante a gente replicar passar para as pessoas essas informações tá e toda terça 14 e 30 reunimos ordinariamente na comissão o senhor como presidente do Conselho Estadual e aqui os representantes tem o convite de antemão aprovado para trazer aqui as suas aflições as suas indicações toda terça-feira 14 e 30 reunimos ordinariamente aqui na Assembleia eu estava falando para a menina do Instituto São Rafael é Juliane Juliane é importante pelo menos uma vez por mês eu vou participar com certeza que na terceira segunda-feira de cada mês é a nossa plenária do COMPED aí eu fico mais um dia em Belo Horizonte para participar e nas outras semanas eu vou estar incumbindo alguns dos conselheiros para participar e representar o COMPED também muito obrigado pela oportunidade nós que agradecemos presidente eu creio que com essa nova comissão a composição as pessoas com deficiência do estado de Minas Gerais vão ganhar muito com isso obrigado pela oportunidade nós que agradecemos volta a palavra a Terezinha por favor pode falar pertinho Terezinha boa tarde a todos também obrigado o convite que nós somos eu brinco com o pessoal que nós somos o fundador dessa comissão que no tempo do nosso presidente da Assembleia Eduardo Eduardo não é o Diniz Pinheiro Diniz Pinheiro desculpa ele brincava com a gente de tanto a gente vir para essa reunião cobrar nossos direitos que resolveram a necessidade de criar essa comissão da pessoa com deficiência não me lembro não sei se está fazendo seis anos alguma coisa é isso então a gente fica muito feliz de saber que nós estamos avançando bastante nossos direitos apesar de muito que tem que fazer essa proposta de estar fazendo esse calendário eu acho muito importante porque é uma é uma lembrança das entidades e dos direitos que a gente tem mas eu acho que a gente não deve ficar esperando só um dia ou dois para comemorar e também para cobrar eu sempre lembro do ex-presidente Pinheiro que falava com a gente quem conhece as demandas é vocês usuários é vocês que tem a necessidade de cobrar de nós igual agora eu saí até desculpa eu saí na sua fala eu não gosto mas eu fui correndo ao toalete a distância que é o toalete que é do auditório ele está lá na frente quase saindo lá fora então assim muita coisa que a gente já melhorou a gente precisa melhorar mais eu gostaria de dar os parabéns na representante da PAI que ela tem o privilégio de ter um deputado que representa de verdade lá a PAI em Brasília coisa que nós estamos com essa deficiência não é Juscelino? nós não vemos uma grande preocupação com as demais deficiências e é como bem foi falado por você por Roberto que as deficiências não podem ser separadas porque cada um tem seu direito diferenciado nós cadeirantes temos a necessidade do espaço físico para locomover as portas nós sempre cobramos nessa reforma que as portas teria que ser de correr que ajuda muito para o cadeirante nós tivemos recentemente a segunda reunião do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência que foi feita uma reforma bonita não sei se vocês conhecem o Conselho Municipal está na Afonso Pena no antigo prédio da Previdência fomos convidados para fazer uma avaliação ficou lindo sabe tudo chique só que as bancadas você não consegue levar a cadeira fizeram as pias conjugadas com o fogão chique demais parecendo aqueles hotéis lá de Brasília mas nós não conseguimos lavar a mão para fazer alimentação lá nós não conseguimos chegar com a cadeira lá então a gente foi fazendo essas essas cobranças e a gente fica muito triste sabe deputado porque isso não é de hoje isso não é da minha idade não foi lançado na época da minha idade isso foi feito ontem essa reforma porque quando a gente vai cobrar de um acesso falar não esse prédio é tombado igual eu sou do Conselho Estadual de Saúde todas as vezes que a gente chega lá ao problema do banheiro o banheiro você tem que ir lá para o segundo ou para o quinto andar porque o auditório no nono andar não tem acesso às pessoas com cadeira de roda para entrar no banheiro e muitas das vezes a gente tem uma coisa para estar discutindo na reunião e a gente perde tempo porque vai lá fora no banheiro ou no terceiro ou no décimo segundo lá no caso do Conselho Estadual de Saúde e aí a gente fica pensando que sabe eu fico assim muito triste de perder algumas reuniões sabe deputado porque a gente tem essa reunião tudo junto né a nossa colega lá do autoestima ela fica lá querendo participar da reunião mas o horário da reunião dela é o mesmo daqui e eu fico falando com ela acho que até pediu o senhor no passado que mudasse o horário mas eu falei com ela não é fácil para a Sembré a Sembré tem um regimento muito diferente o nosso pode mudar o dia pode mudar porque nós somos um grupo o ano passado nós reunimos às 16 horas 15 e 30 então aí a gente tem que estar participando porque a Fabiana que eu não estou vendo ela aqui hoje considerada uma pessoa também doente mas a Fabiana é muito ativa ela chega lá gente a nossa presença na Sembré é muito importante estão lá recebendo as propostas de deficientes nós não estamos lá para ajudar os deputados eu só quero lembrar que ela esteve aqui um dia com algumas amigas reclamando de que o ônibus que levava pacientes para a Associação Mineira de Reabilitação estava parando começou a parar um quarteirão antes e quem conhece a Associação lá no Alta Afonso Pena é uma rua apertadinha tem uma subida íngreme chovendo ali não tem uma marquise nem nada o ônibus passou a parar lá embaixo entramos através da comissão com uma reclamação na BH Trans a BH Trans respondeu que estava modificando para atender e um pedido delas que trouxeram aqui então é importante a presença da senhora de todos os senhores aqui na reunião ordinária e de quem está aqui conosco trazer uma reclamação uma ponderação ou até mesmo indicar um caminho para a comissão fazem isso vamos fazer aquilo de ideias assim são de reclamações que a gente consegue a fazer as conquistas é isso que eu sempre falo com o pessoal a gente tem que ir menos as demais associações as dificuldades das associações para a gente também estar aprendendo com elas o que pode somar junto que é essa diferença para nós porque a gente chega e fala nós representamos as pessoas com deficiência mas cada um tem uma necessidade eu não tenho como ajudar a representar o deficiente visual nem auditivo ok ok Marcelo Marcelo completando sua fala que eu acho que foi muito pertinente para a comissão eu acho que é bom que faça essa anotação eu acho que todas as associações que a comissão representa todos os deficientes deveriam ser ouvido nas suas particularidades igual no caso dela de cadeirante para que a cadeira tenha acesso o cego tem que andar pelo lado direito o surdo cada um na sua especificidade se vai fazer uma reforma na associação que atende ela peça a opinião deles e eles que estão lá nós estamos agora ao vivo para todo o estado de Minas Gerais então tem gente que está acompanhando os trabalhos da comissão nesse momento em casa está nos acompanhando está assistindo então quem por exemplo tem a sua reclamação a sua orientação para trazer é aqui que é o lugar do debate nós abrimos aqui após a reunião após as votações a palavra quem comparece e hoje nós vamos oportunizar também quem está lá de poder estar conosco usando a palavra e trazendo a sua ou reclamação ou a sua opinião a sua particularidade a sua participação igual ela colocou do cadeirante a do cego a do surdo cada um nós deveríamos ser ouvidos vai fazer uma reforma na escola o que o surdo precisa o que o cego precisa então é bom que a comissão coloque isso aí no seu regimento nós discutimos aqui a questão do catéter hidrofílico os cadeirantes utilizam aqui um catéter e o que o SUS dá ele é duro ele range as pontas dele para aquilo introduzir no canal vaginal da mulher ou no pênis do homem aquilo ali é um sacrifício é doloroso eles sofrem muito machucam e o que o SUS dá não dá para usar durante todo o mês tem que higienizar o que propicia doenças infecções ficando mais fácil para o SUS fornecer o catéter que é o catéter hidrofílico já preparado já vem prontinho para o seu uso que daria a eles maior tranquilidade segurança e saúde nós discutimos mas eu nem conhecia do assunto o Gilson Mário trouxe o assunto eu passei a conhecer sem ter vivenciado agora imagina a Terezinha disse foi ao banheiro a distância do banheiro e muitas das vezes eles não tem o sintoma que está com o desejo de urinar esse catéter é justamente para conter a urina numa bolsa que é esvaziada logo lá em casa ou quando chega a um lugar e muitas das vezes o próprio banheiro não está preparado para a pessoa com deficiência não tem higienizar ali não tem aonde segurar aonde colocar uma pia é um transtorno é um sofrimento a vida dessas pessoas todo deficiente todo deficiente tem sua particularidade igual ano passado aqui né deputado o caso de duas alunas surdas da minha escola que foram para uma cidade do interior aí a secretária municipal de educação veio saber da questão ela falou não mas já contratei uma intérprete para ela era criança eu falei é intérprete para ela não adianta nada ela não conhece a Libras ela precisa de um instrutor de Libras alguém que vai ensinar ela a língua dela aí depois o intérprete entra no segundo plano a Flamon já contratei o intérprete falei não adiantou nada a criança ainda não aprendeu a língua dela ela vai ver alguém movimentando a mão mas ela não vai entender o que é então isso tudo é particularidade de cada deficiência as nossas reuniões não tinham os intérpretes os intérpretes hoje agora está aqui a Núbia que está trabalhando conosco estou cumprimentando a Núbia ela vai responder agradecendo a ela também quando eu cumprimentei estava a Bruna agora está a Núbia cada uma das duas não tinha isso foi mais uma conquista da comissão mais uma comissão que não tinha no nosso gabinete em outros seis deputados tem jovens com deficiência trabalha comigo ele é super participativo vem para a Assembleia todo dia ganha o seu salário ajuda a condição de vida melhorou muito mais do que estar em casa então está aí as conquistas elas estão acontecendo aos poucos o que importa agora é nós ficarmos atentos criar esse time aqui os novos deputados o presidente dessa comissão os outros três deputados o que não esteve aqui hoje é o vice-prefeito de Pouso Alegre renunciou agora doutor Paulo que também faz parte dessa comissão vocês conheceram o Cleiton que é de Varginha ligado à igreja e o Zé Guilherme que estava aqui à minha esquerda também é muito ativo e conhece a demanda então nunca se formou uma comissão com tanta capacidade e interesse porque muitas das vezes as pessoas participam da comissão porque distribui os deputados tem essa comissão aqui então eu vou para lá mas não é aquele vou para lá querendo ir é aquele vou para lá porque eu quero discutir eu quero brigar por isso desse mandato a comissão inteira na sua essência quer participar quer discutir quer trabalhar então eu me sinto muito fortalecido eu vou passar a palavra ao Júcio Almário é importante saber que vocês estamos juntos tem interesse de participar e saber defender nós porque é muito chato a pessoa ser empurrada para chegar em uma comissão chegar lá não saber defender ou não querer defender a gente tem muito dessas dificuldades é igual as obras você coloca o cara para fazer a obra a obra não sai a necessidade faz melhor quem tem interesse quem é mandado fazer sem ter interesse se essa comissão veio com vontade disposta a ouvir e também resolver porque não adianta vir e a gente discutir discutir e não resolver igual nós estamos aguardando tá deputado a resposta de vocês sobre os medicamentos das doenças raras que nós tivemos naquela reunião na semana passada o mês trazado nós tivemos também com o secretário lá da assistência farmacêutica lá no no estado e a gente está aguardando ele pediu 40 dias e eu não me engano já passou então eu gostaria que a comissão de saúde ajudasse a cobrar isso para as pessoas com deficiência tá bom? Obrigado Terezinha porque é tanto assunto e a gente obrigado deputado eu queria só acrescentar uma coisa aqui pois não a respeito da interpretação de Libras durante muitos anos anos atrás eu fui uma das intérpretes durante cinco anos aqui da casa e não tinha o que tem hoje que é uma conquista que é o revezamento que é importante para o bem estar aí do profissional eu interpretei durante cinco anos aqui e a maioria das vezes eu interpretava três, quatro horas sozinha e isso é um desgaste muito grande para o profissional isso é um ganho que eu queria estar falando aqui para vocês foi uma luta da associação dos surdos nós tivemos que pedir até o apoio do ministério público para conseguir retornar o intérprete de Libras para as audiências públicas aqui na casa o que foi suspenso durante muitos anos foi um ganho bacana que nós tivemos muito bem Edna obrigado eu quero passar a palavra ao Júcio Mário para que o Júcio Mário Prats ele é ex-atleta de tênis em cadeira de rodas boa tarde a todos eu quero agradecer vim aqui mais para agradecer mais uma vez enquanto o Duarte ficou na presidência na gestão passada eu até falei para ele nós tivemos mais vitórias do que derrotas e hoje eu mobilizo o segmento que eu sou militante da causa falou a comissão dos direitos da pessoa com deficiência lá na assembleia vocês podem ir porque lá realmente é uma comissão atuante uma comissão que funciona de verdade estou te falando porque eu passei por uma situação eu não várias pessoas com deficiência no governo passado nós a gente não sabia eu por exemplo vendi o meu carro aí quando eu dei entrada com a documentação a montadora devolveu a documentação falando que existe um decreto do governo impedindo dificultando a troca do veículo e eu já tinha vendido o carro se eu soubesse antes eu não teria vendido aí eu fui num momento que eu estava muito necessitando do carro de fazer revisão tratamento no Sara aí eu comecei a ir de ônibus pegar táxi comecei a onerar demais o orçamento aí procuramos aqui o deputado Duarte Bechir era o presidente na comissão e ele junto com os outros deputados da comissão fizemos manifestações fomos até a cidade administrativa e conseguimos acabou que o governo revogou o decreto e aí todos os deficientes que já estavam com a sua documentação vencendo muitos já tinham vencido a documentação tinha que iniciar o processo todo de novo aí o Duarte conseguiu junto com o secretário do governo na ocasião conseguimos realizar a troca do veículo porque muitos não estavam conseguindo trocar então é uma comissão atuante fiquei muito feliz em saber que o presidente agora é o professor Wendel uma pessoa que já conhece a causa já tem um bom tempo desde a época que ele era vereador sempre participava participa das demandas quando a gente leva até ele quando ele era vereador uma pessoa que frequente a associação do SUS de Minas Gerais eu sempre estou quando eu posso encontro com ele lá nos eventos lá na associação do SUS que é uma associação que é referência a nível nacional então estou muito feliz pela permanência do Duarte que a minha preocupação foi assim ele falou assim não, Gilson Mário eu vou continuar não sei se vai ser como presidente como vice mas eu vou compor a mesa lá da diretora da comissão então eu acho que eu até brinquei na reunião passada eu falei que agora não é um time agora foi uma seleção completa como ele diz uma muralha então vocês podem ter certeza eu até falo com os deficientes gente, vão participar vão levar as demandas porque através dessa comissão vocês podem ter certeza nós vamos ter muitas vitórias e outra coisa eu estou aqui vou até justificar a ausência do doutor Tiago Helto que vai entrar num bloco cirúrgico amanhã já internou hoje lá no SARA deputado e ele pediu para justificar porque por isso que ele não veio aqui hoje participar da reunião e eu gostaria muito de colocar para o senhor sobre aquele andamento que nós iniciamos acho que foi até na última reunião na última reunião do ano passado sobre o protocolo do uso do catéter isso que fosse distribuído pelo SUS pelo fato da sonda convencional que é distribuída pelo SUS muitos amigos meus estão tendo resistência não está conseguindo passar a sonda na uretra está causando sangramento e tem gente que tem até cirurgia infecção urinária então é muito importante a gente dar sequência no andamento daquele protocolo que nós iniciamos no ano passado e eu queria até fazer uma sugestão em relação aos outros estados pegar tipo um protocolo do estado que já foi aprovado o Paraná Brasília Curitiba São Paulo e pegar esse protocolo que já foi aprovado lá e levar até o governo do estado para ver se a gente consegue aderir adesão para que o SUS forneça para as pessoas específicas que realmente necessitam que precisam entendeu eu acho que naquela oportunidade parece que o Paraná estava estudando a implantação mas já teve vários outros estados Brasília e São Paulo que já aderiram esse protocolo inclusive tem pessoas que entraram com a ação individual contra o município a prefeitura e tem ganho em todos e tem agora a ação coletiva também que eles estão lá em Brasília eles fizeram isso entendeu eu acho que como pegar um protocolo desse que já existe e levar para o governo acho que até facilita mais tá bom você breve começa a palavra tem um Cícero ainda que tem que falar obrigado pela oportunidade eu queria cumprimentar os vereadores de Barroso Leone Anderson que estão presentes aqui o Wilson também que é nosso assessor parlamentar obrigado pela presença aí eu quero passar a palavra aí tá faltando o representante mas chegou aqui a Eliana das Dores Silva que é mãe de ex-aluno da escola estadual Sandra Risoleta pois não Juliane antes de eu passar a palavra eu gostaria que na questão da data da comemoração do dia 8 que é o dia nacional do Braga eu gostaria de solicitar a comissão que essa comemoração fosse feita dentro do espaço da escola da escola é porque eu acho que é muito importante a participação dos deficientes visuais e lá possui uma escola que para eles de referência e de mais fácil acesso para pessoa com deficiência nós deixamos aqui organizado então a senhora vai nos comunicar o horário o que vai ser que hora que a gente chega eu gostaria de deixar esse pedido se for porque dá numa segunda-feira então não sei se a assembleia vai ter como comemorar o presidente deixou a questão para ser discutida conosco então se a senhora acha melhor lá nós iremos lá só com antecedência a programação para nós nos prepararmos isso porque eu acho importante ir até a instituição até mesmo porque lá os deficientes visuais eles vão poder falar nessa questão da importância do Braille para eles a importância também dessa questão social do Braille dessa divulgação fica combinado eu acredito que seja melhor porque nada de discutir nada de nós sem nós então eu acho que os deficientes visuais tem que estar presentes ótimo já temos uma definição para o dia 8 então está faltando ainda também o doutor Cícero mas é porque a mãe está aí na frente a gente vai dar preferência para não o doutor Cícero faz questão que a senhora fale primeiro também todos nós eu vou repetir Eliana das Dores Silva mãe de ex-aluna da escola estadual Sandra Risoleta ok doutor Besti boa tarde boa tarde a bancada e é um prazer muito grande nós estarmos aqui neste momento participando dessa reunião ficamos muito felizes sabe acontece o seguinte como o senhor já tinha falou mais cedo a respeito da formatura a respeito da formatura é o seguinte nós do Sandra Risoleta o senhor esteve lá o ano passado retrasado retrasado o ano retrasado a escola é muito boa escola muito boa totalmente adaptada para nossas crianças especiais a escola sim muito boa os profissionais de lá muito bom acontece o seguinte quando foi o ano passado a gente teve um problema porque a secretaria não autorizou que fosse feito matrícula de novos alunos a escola estava para fechar e foi aquela tristeza todo mundo com medo da escola fechar como é que ia ser então aí o que acontece nossas crianças estavam no EJA entre aspas o EJA você sabe como é que é então o que acontece as crianças vão para o EJA eles não sabem nada porque são especiais e tudo que é negócio todo então o que acontece vão formar formaram está aí nossos três filhos aqui entende formaram acontece o seguinte eles simplesmente gente eles não aceitam eles querem ir para a escola acabou a escola como é que você fala com um menino desse aí o meu menino tem 30 anos a mentalidade dele é de 5 anos filho da senhora está aí está aquele de amarelo vou poder superar e os outros dois também da mesma idade mesma coisa também então o que acontece formaram então todo dia eles pegam a mochila quer ir para a escola quer ir para a escola como é que vai entende então o que acontece aí a gente faz a matrícula dos meninos numa escola agora comum porque tem inclusão tem inclusão ô gente é só quem sente na pele é que sabe que a gente passa por quê porque acontece o seguinte como é que uma criança dessa vai para a inclusão vai para uma sala de aula para sentar no meio de pessoas todas entre aspas normais você está entendendo então como é que vai uma criança dessa igual meu menino como é que ele vai ficar quieto sentado outra pessoa vai entender ele não vai entende então igual eu queria sim que a gente pudesse levar essa proposta para o governo para Deus abençoar tocar no coração dele porque de repente não tem idade gente para formar os meninos eles não entendem eles não entendem assim que chegou na hora de formar que elas tem que ir embora não para eles a escola ali para eles é a vida deles é o mundinho onde eles vivem entende então o que eles acostumaram ali então levanta todo dia cinco e meia da manhã quer ir para a escola mãe quer ir para a escola né e o que eles fazem o que eles fazem uai agora nada eles vão para superar entende superar é uma benção também na vida deles mas acontece a gente está aguardando porque teve um problema na piscina a gente está aguardando mas só que Deus seguinte que a escola está agora eles não podem mais voltar para a escola a escola maravilhosa muito boa os profissionais muito bons agora que começou a matricular alguns alunos de fora então o que acontece os profissionais também saíram não voltaram mas a gente está aguardando sem saber como é que vai ser e os nossos meninos aí dentro de casa são meninos gente eles são homens na verdade só também o físico mas é uma criança de cinco, seis anos ali entende eles não sabem escrever ali é o mundinho deles é o habitat deles então como é que faz como é que o governo pode mandar um menino para a escola regular como é que eu vou mandar meu menino para a escola regular tem condições não tem gente né então eu acho assim poderia eles fazer isso não tem idade é limite para os meninos não é que a gente quer ficar livre dos filhos da gente não entende eles são bênçãos na nossa vida quer que sejam bem tratados é claro assistidos assistidos né a inclusão ô gente a inclusão é para inglês ver gente isso é para inglês ver entende isso não existe inclusão porque só nós gente que sabemos que a gente já passou quantas vezes dentro do ônibus as pessoas acham que os meninos que a doença contagiosa que pega isso não pega não gente o que pega é o orgulho das pessoas desculpa mas é o orgulho das pessoas que pega muito bem tá então a gente queria assim que o governo fosse sensível e que voltasse os meninos para a escola novamente nós vamos visitar todas as escolas estaduais especiais já tem requerimento pronto ok a senhora vai ficar por dentro vai acompanhar a visita e depois o governo vem o governo a secretaria discutir conosco o modelo que nós queremos ok doutor ok a fala da senhora foi muito importante é uma mãe que tem o seu relato que espelha outras que não virão aqui por falta de oportunidade com certeza e nós já falamos mais cedo os da senhora representam aproximadamente 60% daqueles que são inclusos e que voltam para casa ou não tem não tem continuidade o EJA foi criado para que eles pudessem permanecer mais um tempo lá porque o EJA não se adapta a pessoa com deficiência os livros o que se explica o que se pratica através do EJA é inadequado para criança com deficiência porque ela não sai de lá alfabetizada e os livros da EJA por exemplo são para quem é alfabetizado então uma forma de segurar os alunos na escola por mais um tempo e dessa condição aos pais pode falar Janita pode falar mãe eu pego a fala da mãe e vejo uma oportunidade para conversar aqui na verdade para deficiência intelectual a gente existe alguns mitos e existe alguns estereótipos sobre a deficiência intelectual algum deles é que eles são eternas crianças que eles são doentes que ele é uma carga para a sociedade que ele não tem condições de aprender e desenvolver e vários outros nesse sentido as pessoas com deficiência intelectual passam por todos os ciclos de vida como nós também porque eles são pessoas antes de ter a deficiência intelectual eles são pessoas então como eles passam pelos mesmos ciclos de vida igual nós nós somos crianças jovens adolescentes idosos e também não existe cientificamente falando a questão da idade mental na verdade o que existe muitas vezes o mito e o estereótipo gera e a superproteção gera a maior dependência dessa pessoa então como já são jovens e adultos e eles já passaram pelo ciclo de vida da escolaridade não estou aqui questionando ou se eles aprenderam ou não aí depende da metodologia eles precisam passar por outras vivências naturais da faixa etária deles que jovens quando nós fomos os adolescentes jovens os nossos filhos sem deficiência passam para enfrentar as vivências que são natural dessa faixa etária então que não tenha política pública de educação porque eu já deixei de ir para a escola essa minha fase da vida escolar já passou eu não tenho a deficiência mas eu sou igual eles mesmo o que nos difere é a deficiência intelectual que o cognitivo deles é menor que o meu então nesse sentido eles passaram pelo ciclo da escolaridade mas tem o ciclo de outras vivências do esporte do lazer da cultura do cuidado e eu acho que é isso que a gente precisa conversar com as políticas onde vai ser ofertado essas outras atividades da pessoa porque acabou a escola ela não tem que ficar em casa porque aí o isolamento social dela aumenta com isso vem as doenças vem a obesidade vem a doença da mãe porque a mãe também está envelhecendo então assim o ciclo de vida para a escolaridade se teve a terminalidade qual a outra política que vai proteger essa pessoa eles estão vivendo mais né janita hoje sim temos que pensar política inclusive de envelhecimento se você pega os dados do IBGE 70% das pessoas com deficiência tem acima de 20 anos então esse público está jovem adulto e em processo de envelhecimento então talvez não seria somente a política de educação e as outras políticas tem que fazer um desenho para atender essa população perfeita a fala intervenção sua joanita parabéns ok agora eu vou passar para o doutor cícero augusto alves da silva que é advogado do instituto manudal representando aqui o léo que é irmão do dudu do cavaco que vai estar aqui amanhã e eu quero aproveitar para deixar o convite para todos e todas aqui amanhã nós vamos comemorar e uma comemoração muito bonita aqui na assembleia uma audiência né e quem vem quem assiste quem participa nunca mais esquece então de antemão todos estão convidados doutor amanhã 14 horas boa tarde excelência aos demais componentes da mesa que verão posteriormente aos meus pares que aqui estão é sempre um prazer né é a primeira vez que eu participo dessa comissão aqui na assembleia componho a comissão de direito de pessoas com deficiência junto ao AB de Minas que visa promover os direitos das pessoas com deficiência e me sinto muito lisonjeado de estar aqui participando e vendo tanta discussão produtiva sobretudo a respeito da inclusão da pessoa com deficiência seguindo a temática da nossa comissão hoje e eu não quero nem estender muito o senhor presidente já fez o convite mas eu só quero reforçar tendo em vista que a gente já está ao final da nossa reunião reforçar o nosso convite para amanhã no dia 21 de março é o dia de comemoração internacional da síndrome de Down lá no instituto nós recebemos pessoas com síndrome de Down desde os zero anos até a eternidade como vossa senhoria falou a expectativa de vida hoje nos surpreende e a audiência que amanhã será feita nessa casa inclusive proposta por sua excelência visa principalmente discutir políticas de inclusão no mercado de trabalho o que é uma coisa maravilhosa essa semana inclusive no instituto nós tivemos já uma das nossas educandas que foi empregada por uma das maiores empresas aqui do Brasil em uma função muito importante e a gente vê uma competência acima do normal no exercício da função então amanhã essa audiência que teremos aqui nessa casa terá como principal foco discutir as políticas e apresentar inclusive cases de algumas empresas que já empregaram pessoas com deficiência intelectual e que demonstraram ser super eficientes no que fazem eu acho isso importante convidar as outras instituições que aqui estão em função também de outros investidores potenciais empresários que estarão aqui e que nossa função vai ser demonstrar o quão capaz são as pessoas com deficiência intelectual reafirmo o que o senhor qual é o seu nome esqueci Marcelo nos disse a respeito da necessidade de discutir a respeito de todas as deficiências e é por isso que eu na função de representante do instituto convido a todos amanhã e teremos inclusive o Dudu Cavaco que é o primeiro músico do Brasil que toca e canta e ele é de fato excepcional não é excelência e faz um diálogo com o irmão é incrível é incrível acredito que a função dessa audiência amanhã é justamente hipervalorizar porque valorizar o que nós estamos fazendo aqui hipervalorizar é mostrar para a imprensa o quão capaz essas pessoas são e por isso eu reafirmo o convite aqui no mais muito obrigado fiquei muito honrado de participar aqui hoje e aí endossando nós convidamos também alguns empresários proprietários de redes de supermercado para estar aqui porque conhecendo de perto essa realidade fechar parcerias fechar parcerias para levar esses jovens para o trabalho o instituto hoje fechou inúmeras parcerias seja com a Vivo MRV TIM inúmeras empresas grandes que estão abertas a receber pessoas seja com a deficiência intelectual deficiência física e etc muito bom muito bem muito obrigado perfeitamente Terezinha bem pertinho do microfone Terezinha nessa proposta de discussão do mercado de trabalho para pessoas com deficiência gostaria que a gente tivesse muito de discutir muita a clareza para as pessoas entenderem que é importante nós estarmos trabalhando e não estarmos recebendo só a luz porque a luz no meu ponto de vista tem que ser para uma pessoa de grande necessidade no caso dessa mãe que saiu daqui talvez ela precisaria da luz porque como que ela vai trabalhar com a criança dela então eu gostaria que a gente debatesse isso muito sabe tanto na parte aqui da associação desculpa da Assembleia como as outras associações a gente discutisse muito porque as pessoas são muito presas a loas e a gente está vendo a discussão na reforma da Previdência não sei se vai ser verdade que provavelmente que ela vai ser diminuído o salário está se discutindo nós estamos lutando as associações os movimentos para que a gente tenha uma reforma decente talvez precisa da reforma mas não é tirar o direito que tem de verdade da fiscalização mesmo então eu gostaria de que está colocando eu acho o senhor sabe melhor do que eu que é verdade que quando a gente entra no mercado de trabalho a gente tem o período de estar trabalhando e se não adaptar entre nem o empregado e nem a empresa que a gente vai ter o retorno de novo da loas sem necessidade daquele trânsito então o medo das pessoas que usam a loas é de ir para o mercado de trabalho e depois não receber e nem ficar no trabalho então eu gostaria que a gente discutisse em toda as associações perfeitamente fazer as pessoas entenderem que é importante o nosso trabalho muito boa ideia eu só queria dar conhecimento nós já tínhamos uma audiência aprovada e nós vamos transferir a audiência não é nem transferir designar que seja na escola no Instituto São Rafael que será no dia 8 de abril a Juliane vai nos repassar horário e tudo dia 8 dia 8 da nossa segunda-feira nossa segunda-feira pode ser pode ser aí depois a senhora só vai nos repassar o que vai acontecer que horas 8 horas 9 horas ok ou se vai ser no período da manhã ou da tarde eu vou definir com os professores e com o colegiado da escola que a comemoração em relação ao dia nacional do Braile será na escola Instituto São Rafael e com a audiência pública na condição de audiência pública na condição de audiência pública amanhã então portanto é da síndrome de Down às 14h30 aqui na comissão e amanhã nós vamos divulgar o que já está devidamente aprovado para a semana de conscientização do autismo que ocorre na semana que cai o dia 2 de abril amanhã nós vamos estar divulgando aqui durante a reunião tá pessoal eu acho que o objetivo inicial foi traçado que é discutir colocar a senhora quer falar eu gostaria perfeitamente ainda tem tempo assim na próxima audiência que tiver porque a federação das APAES de Minas Gerais ela trabalha com a metodologia do emprego apoiado para pessoa com deficiência intelectual e autismo também é uma metodologia diferenciada né que não trabalha mais com oficinas profissionalizantes ela é ela busca na empresa um apoio para apoiar essa pessoa então na próxima oportunidade a gente gostaria muito de participar para apresentar também essa metodologia como que é funciona e hoje nós temos um número enorme também de pessoas incluídas e empresas grandes né e mais do que incluída a manutenção dessas pessoas por muito anos anos no emprego e da não necessidade dessas pessoas do BPC muito bem nós temos o dia D que é comemorado o dia D que as empresas vem até aqui o hall da assembleia o ministério do trabalho vem e as empresas oferecem vagas ali e nós estamos a cada ano nos aprimorando para participar melhor cada ano do dia D né então nós vamos fazer uma reunião preparativa para o dia D preparativa por exemplo a pai nos dá aqui o caminho que ela tem para que o ministério do trabalho possa aproveitar ainda mais os alunos da pai que tem lá já o seu preparo e que a gente possa nesse dia Terezinha colocar à disposição inúmeras outras oportunidades de trabalho que na maioria das vezes não tem gente para trabalhar é isso que as empresas alegam não tem preparo e a pai já está sinalizando que faz isso muito bem já prepara muito bem e com relação a audiência a gente poderia marcar para o dia 26 de abril às 9 horas com a presença do deputado e do presidente Jarbas perfeitamente que a agenda deles é possível no dia 26 de abril ótimo fechou fechou eu quero comunicar a assessoria 26 de abril portanto numa terça-feira 9 horas da manhã reservar esse espaço é sexta-feira 26 de abril é sexta-feira 26 perfeitamente 9 da manhã é porque comemoração dia 25 nós fazemos 26 9 da manhã ok pessoal nos resta na condição aqui de condutor dos trabalhos nessa tarde nós temos a presidência do professor Wendel Mesquita em nome dele em nome dos demais membros da comissão agradecer as senhoras e aos senhores que vieram participar conosco criamos o calendário das comemorações pertinentes ao primeiro semestre qualquer evento que seja necessário nós realizarmos uma audiência uma uma visita técnica nós estamos à disposição não significa que essa comissão vai trabalhar só as datas comemorativas vamos trabalhar os problemas que surgirem as solicitações que nos forem trazidas eu tenho certeza que o presidente Wendel Mesquita está muito ansioso para começar a trabalhar logo como presidente dessa comissão que é muito importante e que é uma atuação de todos nós e nós estamos nos colocando à disposição então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares estiveram conosco mais cedo das senhoras dos senhores convidados e do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos a todos o nosso muito obrigado obrigado